Fala galera do YouTube, seguinte, o que vocês acham da Luana Piovani? Se quiserem já ir comentando aí, e do Neymar Júnior, já joguei aqui. O que vocês acham do Neymar Júnior? Eu tenho minhas opiniões sobre ambos, eu tenho opiniões sobre ambos inclusive. Vou deixar aí, talvez ao longo do vídeo eu compartilhe essas opiniões, mas eu acho que é meio óbvio quais são minhas opiniões sobre ambas as pessoas. Mas deixa aí também sua opinião, tá, sobre Luana Piovani e Neymar Júnior, porque o vídeo de hoje, o Gianluca vai nos trazer uma polêmica que aconteceu esses dias aí, que, putz, provavelmente você ficou sabendo, né, se você não ficou sabendo, sorte a sua, mas a polêmica que parou a internet, Luana Piovani contra Neymar. E isso aqui envolve, acho que envolve o Whindersson, envolve privatização de preço, isso aqui envolve gente pra caramba, né, essa treta aqui. Eu já vou deixar meu like e tamo junto, eu vou deixar meu comentário hoje, vai ser um tamo junto, certo? É, envolve o Santinelli, envolve mó galera, né, então se você hoje puder aí deixar o seu like, deixar o, deixar um comentário também, agradeço demais. E vambora, envolveu o Defante, ah, envolveu, nossa senhora, isso aqui é, bom, vamos lá. Vamos lá. Fala, Gian. Eu quero saber quem estava na internet essa semana. Eu tava. E acompanhou a polêmica e a treta que envolveu, gente, eu não sei explicar pra vocês a quantidade de gente aleatória que foi envolvida e enfiada nessa treta e nessa polêmica, tá? Sim, sim, sim. É que foi gente de todos os tipos e maneiras e formas diferentes. Mano, essa treta foi mais ou menos o Nirvana, né, se ele fosse uma treta ou nada a ver. Foi, a treta ela pegou, eu tenho que até ler aqui que é tanto nome, ela foi desde Luana Piovani até o Whindersson Nunes, até o Neymar, Thiago Santinelli, Felipe Neto, Imai Oruan. Uniu todas as tribos galera, como assim? Não? Ninguém pegou essa? Tá brincando comigo. Ninguém pegou essa não? Para galera, essa já tá ficando desatualizada? Alguém me disse que pegou a do Nirvana, eu peguei? Ai, amém, tá, vamos lá. Legal, legal. E se continuar aqui, surge mais... Ah, o Richarlison. Que? Ah, é? Mano, eu vi o Richarlison nessa treta e pra mim ele é o cara mais aleatório que comprou a briga do amigo sem saber o que o amigo tava brigando. Ah, mano. Segue que a gente vai continuar aqui, ó, só enfiando o nome. O ovo do que o S&P, o próprio. Todo mundo junto numa treta só, um barraco enorme. Falta um Nirvana pra hoje em dia, né? Quem seria o Nirvana de hoje em dia? Jean, eu não entendi nada dessa treta. O motivo pelo que eu estou fazendo nesse vídeo é porque eu fui marcado e eu não estou nem zoando, tá, gente? Esse papinho de criador. Ai, pediram muito. Eu juro que pediram muito. Onde a gente começou a marcar no Twitter assim? Eu não estou entendendo nada dessa história do Neymar. Eu não estou entendendo nada desse... Quem é Nirvana? Barraco, o que que tá acontecendo? O que que está havendo, Jean? Então, senta. Pega a pipoca que você vai entender cronologicamente tudo o que aconteceu nessa treta do Neymar. Vamos! Precisamos voltar no passado, tá? Pra falar sobre... Pra gente poder entender toda essa discussão, né? Discussão envolvida nisso, a gente precisa primeiro assistir um vídeo sobre a PEC, tá? A gente vai falar sobre a PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição nº 3 barra 2022, que quer privatizar as praias brasileiras. Então, pra gente falar dessa história, a gente precisa primeiro falar sobre essa PEC aí. Opa, pera aí, me dá um segundo. Opa, não, eu vou deixar... Saiu a notícia agora de tarde que segundo o Estadão, essa PEC... Não, não, então eu não vou botar não, senão vai ser spoiler do vídeo. Mas eu vou deixar aqui. Obrigado, Sassá. Eu vi sua mensagem, tomei spoiler. Mas... Era uma proposta de emenda pra privatização de praias, tá, galera? Era basicamente isso. É... Então... Que eu, pessoalmente, acho um absurdo, mas enfim. Vamos assistir um vídeo, que eu acho que fica mais dinâmico a gente assistindo um vídeo. Por favor, Jean-Luc. A gente vai assistir um vídeo aqui do B Moreira DF. Para de me tacar tijolo, galera! Então, eu simplesmente vi que estava no Twitter, apareceu e a gente vai assistir, tá? Porque pra quem não sabe, galera, você não pode... Proibir o acesso de pessoas a uma praia, tá? Então, se você tem uma praia hoje, por exemplo, que o acesso a essa praia... Que, sei lá, você construiu um resort que trava todo o acesso à praia. Se você fez um resort assim e as pessoas quiserem acessar a praia, você tem que permitir que elas passem por dentro da sua casa, do seu resort, do que é que você construiu, impedindo o acesso entre rua e praia. Ou então, deixar um corredor aberto, pra que as pessoas possam acessar essa praia, né? Você não pode fechar a praia. E mesmo essas praias, que são praias não privadas, porque são públicas, as praias são públicas... Só que são meio fechadas pra um resort. Já rola um negócio meio assim, tipo, pô, essa praia é nossa, então se você vem de fora, você não está hospedado no resort, a galera te olha meio torto, a galera não considera você como participante da praia, tá ligado? A praia é só pra quem é do resort, mesmo que não seja, né? Imagina se você permite com que façam isso, tá ligado? Não conheço, não sei quem é, mas apareceu no Twitter, ele tava explicando um pouco. Entenda a confusão do Neymar. Ah, Neymar quer mais dinheiro, vamos ver isso aqui. O Neymar é um babaca, todo mundo já sabe, mas... Nossa, mas já começou assim? Começamos legal. Meu anjo, é bom que assim, ó, já começa com o pé na porta. É. Vamos lá então, quem disse foi ele, não fui eu. Por que que ele tá tão bravo com quem critica a PEC que visa privatizar as praias do Brasil? Ele é sócio de um empreendimento que quer transformar 100 quilômetros do litoral do Nordeste em um mega empreendimento chamado de Caribe Brasileiro. Isso é muito importante, então vamos lá. O Neymar é um dos sócios de um mega empreendimento aí que eles tão chamando até de que vai ser o Caribe Brasileiro. Muito importante vocês terem esse contexto, hein, galera. Não esqueçam disso. Tá. Então ele é sócio de um empreendimento aí e tal. Segurou essa informação? Bom. Então isso aí é muito importante pra entender aqui o desenrolado dessa história. E o faturamento previsto chega a mais de 7 bilhões de reais. Agora imaginem... Anual? 7 bilhões o quê? Sim. Ah não, são 28 imóveis. Então é pra venda. Entendi. ...que o visto chega a mais de 7 bilhões de reais. Agora imaginem se eles pudessem transformar a praia em uma praia privada. Esse faturamento ia explodir. Inclusive esse empreendimento foi citado pelos ambientalistas durante a discussão da PEC da privatização das praias. E vamos lá. Essa PEC de privatização das praias, o intuito dela... A gente vai falar mais pra frente e explicar exatamente o que ela é, mas vocês vão entender. Mas assim... Ambientalistas, pessoas que trabalham com toda essa questão ambiental, estão sendo totalmente contra essa privatização das praias, obviamente. Né, gente? Então assim, só pra vocês entenderem. E a gente tá passando por quê? Questões climáticas tensíssimas, o mundo já tá desconegado, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Exato. Então assim, agora o povo quer privatizar praia. Mas vamos lá. E aí eu vou dar um outro contexto, que é o seguinte. Ué, Mount, mas o que vai mudar pro Neymar se a praia for privatizada ou não? E aí eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo que tem casa numa praia, no Guarujá, que é uma praia privada, mas ela não é privada. Como funciona? Ela é fechada. Por quê? Pra fins de... Bom, é o que tá oficialmente, é o que diz, né? Pra fins de manutenção de um ambiente ali, pra não ficar cheio de gente, etc. Tem um número máximo de pessoas que podem entrar diariamente nessa praia. E aí é uma praia que os surfistas gostam muito. Então os caras chegam tipo 4 da manhã na praia, estacionam a van deles, dormem na van, até a praia abrir e aí eles entram primeiro. E aí eles lotam a praia, entra a quantidade máxima de pessoas que são todos surfistas. Então é uma praia vazia, galera. É uma praia vazia. Por quê? Porque a galera que vem é tudo no mar, é tudo surfista, a areia da praia é vazia e uma casa nessa praia é o preço, é papo, é assim... A casa que ele mora é um terreno que foi dividido em três e construíram três casas. E é um valor exorbitante. Então você imagina o quão valorizaria um imóvel que foi construído numa praia privada. Que você pode decidir quem entra, quem não entra. Se entra pagando, entra de graça, não vai entrar ninguém. A praia é minha, a praia é sua, a praia é de quem. Né? Então é por isso. O interesse tá justamente aí porque você teria uma valorização gigantesca de casas construídas à beira de uma praia privada versus casas construídas à beira de uma praia pública. Entenderam? É só pra vocês entenderem por que isso é interessante pro Neymar. Óbvio que citado de forma negativa, né? E o Neymar e a sua família estão cagando e andando pra meio ambiente, né? O pai dele já chegou até a ser preso. Sim, é. Essas praias no Guarujá, elas defendem a existência delas, dizendo que é pra praia se manter limpa, não sei o que lá. Mas deve ser uma pessoa muito influente que tem casa nessa praia, que mexeu uns pauzinhos e conseguiu criar, sei lá, uma área de preservação ambiental ali. Não sei exatamente o que que protege aquela praia. Mas a gente sabe que o que tá no papel é uma coisa, mas o verdadeiro motivo daquela praia ser fechada é outro, né? De uma obra que tava totalmente errada dentro da própria casa e tava desviando... É prainha branca? Mano, eu não sei o nome. Eu acho que é com G a praia. Não é branca, não. Queira um lago artificial dentro da casa. Ah, é. Ele que já teve... Então você vê que na história... O Neymar já teve grandes problemas com o meio ambiente, né? A família... Ah, mas o Neymar é igual ao pai? Não necessariamente, né? Mas assim, na história da família já teve um caso aí de multa, de co... Por causa de desviar o rio. Mas vamos lá. Vale lembrar também que a PEC da privatização está sendo relatada pelo seu amiguinho, Flávio Bolsonaro. O Neymar se esforça cada vez mais pra se tornar uma subcelebridade. Agora deixa aqui nos comentários o que vocês pensam dessa PEC da privatização. O que vocês pensam do Neymar agindo dessa maneira. E me siga pra continuar se informando e batendo de frente com a direita. Tamo junto. E aí, talvez você esteja pensando... Nossa, Mount, mas você não... Não era de alguma forma próximo do Neymar, assim? Já não tinha encontrado com ele, etc. Então, uma coisa... Não é porque o Neymar pagou uma balada pra mim uma vez... Que eu necessariamente vou concordar com as coisas que o cara faz. E eu discordo da grandissíssima maioria. Tá? Então não é porque... Ah, porque tem pessoas próximas de mim que são próximas do Neymar... Que eu vou ser um... Um boizinho que vai falar... Sim, sim, senhor. Sim, sim, senhor. Concordo, concordo. Não concordo. Discordo, inclusive, né? Galera, vamos lá. Eu acho o seguinte... Passou um AD, galera. Me desculpem. Acabou, acabou. Vambora. Seguimos. Tamo junto. Tamo junto. Galera, vamos lá. Eu acho o seguinte, tá? Eu não gosto de... Tudo que eu vejo do Neymar... Isso é a minha opinião pessoal. Vocês fiquem à vontade pra discordar. Quem gosta bem, amém, paciência. Tudo que eu vejo do Neymar é sempre umas coisas assim que eu penso... Sabe aquele áudio? Inclusive, é um áudio que viralizou da própria Lilian. Ai, será que o homem pensa? Tipo assim, ele é... Lilian? Será que ele pensa? Será que homem hétero, ele... Especificamente, ele tá pensando? Mano, pessoalmente, eu acho que ele pensa no dinheiro. Acho que a grande... Assim, no dinheiro e no que é bom pra ele e pras pessoas perto dele, tá ligado? Porque assim, a grande maioria das notícias que eu vejo sobre o Neymar é isso. Tipo assim, como o Neymar, de alguma forma, está descumprindo uma lei ou uma regra para benefício próprio para uma festa. Ou, como o Neymar está defendendo XYZ coisa porque isso vai beneficiar a ele de alguma forma. Ou, como o Neymar pagou tantos mil pra fiança do amigo que foi condenado a estupro dele. Tá ligado? Coisa do tipo. E eu acho que é aí que tá a questão, mano. Quando você só pensa no próprio e das pessoas que estão muito próximas de você, você toma essas decisões. Eu acho que pensar ele pensa. Mas, dessa forma. Bem. Tá bem das ideias? Porque não é possível. Ele faz cada coisa, esse homem. Que tudo que viraliza dele, eu fico assim, gente, não é possível que esse homem é um ser humano real. Parece que foi criado pra gente ficar chocado, sabe? Com as coisas que ele faz, que ele não é possível. Não, mas tudo que é possível, eu fico assim. Não, não. Agora ele chegou ao fundo do poço. Não, aí ele vem e faz uma coisa mais maluca ainda. Eu fico, gente, não. Não. Sabe? Aí tá. Beleza. É, tem essa explicação. A gente tem uma explicação também de uma outra atriz também que falou sobre esse caso. Pra gente poder entender o todo. Porque eu tô mostrando aqui casos e situações pra vocês. Pra vocês, é... Tirarem as conclusões de vocês. Verem... Verem todas as informações, né? Que eu acho que a gente trabalha aqui com informações gerais. Vamos pra outro vídeo explicando aqui esse negócio. Antes da gente entrar em todo mundo que foi envolvido nessa treta. Engolindo. O próprio filho dele já falou que o pai falou muito menos. Já vi esse vídeo do filho dele jogando Fortnite, não é? Lido por essa história. Porque foi muita gente que foi engolida. Bora lá. Lá nesse papo de privatização das praias, curtiu a ideia de pagar pra dar um mergulhinho? Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. O que você pensou quando você viu Flávio Bolsonaro fazendo a proposta da PEC e Neymar fazendo um videozinho apoiando a ideia? Primeiro eu pensei que absurdo. E depois eu pensei, o que tá por trás disso? É assim, essas praias hoje são terras da marinha. Aqui tá a explicação do que que acontece hoje. Vamos entender, vamos entender, vamos entender. Eu tô dando uma contextualização pra quem não tá entendendo essa história do início. É, inclusive eu posso ter falado bastante bobeira lá no começo, quando eu tava falando das praias, né? Eles têm a união, ou seja, são de todo mundo, mas elas são controladas pela marinha, justamente porque são áreas de preservação permanente. A PP, muito bem. Porque elas são imprescindíveis pra contenção de danos e adaptação à crise climática. Perfeito. Mas a turma... Inclusive, Praia dos Carneiros, não é? Essa praia aqui, uma das praias que o Neymar tava defendendo a PEC, etc., é a Praia dos Carneiros. Eu já fui, é um lugar incrível, 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 incrível. Enfim, só queria falar isso. Praia dos Carneiros, no Pernambuco, maravilhosa. Que lugar modito. Imprescindíveis pra contenção de danos e adaptação à crise climática. Eu acho que é essa aí, inclusive. Não tenho certeza. Algumas praias se parecem, né? Mas a turma da ganância quer o quê? Quer ganhar essas terras, sim, porque a proposta é que a União dê de graça pra eles, pra transformar em pisotes, cassinos, condomínios... Ah lá, ó, Neymar fecha a parceria de 7.5 bi no Caribe brasileiro. É esse o lobby que tá atrás dessa iniciativa, tá? A galera da construção civil, dos cassinos... O mundo inteiro protege a sua costa... E aí, vamos lá. A galera dos cassinos, dos joguinhos... Aí as coisas começam a se somar, e você vê... Você vai vendo que vai chegando num ponto em comum, né? De um jeito bizarro. Todo mundo fazendo joguinho, coisas de após, daqui a pouco os cassinos... Gente, vamos lá. Metros e metros a partir do mar. A França, pra vocês terem uma ideia, tá comprando terrenos, justamente porque sabe que são terrenos, não só importantes pro ecossistema, mas porque são muito suscetíveis a serem inundados. E ela tá querendo proteger os seus cidadãos. São terras que são berço de biodiversidade, que prestam serviços ecológicos. Já parou pra pensar nisso? Como contenção do mar. Basicamente, elas são muito importantes pra gerar o nosso bem-estar. Bem-estar da humanidade. Pra largar isso na turma da ganância, que eu tô chamando assim, tá? Ah, é complicado, né? Largar isso na mão de quem só quer fazer dinheiro ali, a todo custo, independente, vai fazer dinheiro? É, bônus pra pouquíssimos e ônus pra todos. Olha, os moradores da Aula dos Santos pagam imposto pra marinha pra ter um imóvel em frente ao mar. E como a maioria é reaça nessa cidade, com essa peça sendo aprovada... Com essa PEC sendo aprovada, eles deixam de pagar esse imposto. Faz sentido. Todos nós. É bônus... E assim, bônus pra eles temporariamente, né? Porque assim, gente... Meu Deus do céu, já tá tudo dando merda. Não é possível que as pessoas não tão... É, mano, é... É dar mais poder e mais dinheiro na mão de quem tem poder e dinheiro. E complicar mais ainda a vida daqueles que não são os poucos que têm poder e dinheiro que estão tendo poder sobre as praias agora. Tá ligado? É, analisando essa cadeira, ela é de praia. Tá vendo o que tá acontecendo no mundo? Gente! E o povo querendo privatizar praia. Bom, 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 bom. É. Que parece que... Gente, parece que a gente tá num episódio de South Park. Sei lá, que a gente tá assistindo uma comédia maluca. Que a gente fica... Gente, não é possível. É um absurdo o negócio deles, mas vamos lá. Se você não ficar a cargo deles, a distribuição de terras ali, a especulação imobiliária que isso vai gerar, como essas terras vão ficar suscetíveis à invasão. Aí, gente, se na moral, eu queria estar só pressionando o governo a não explorar novas postas de petróleo. Conversam com esses absurdos, me deixam descansar. E se tu se animou a te comprar uma dozinha nessa perto, fica esperto, que o mar vai subir, hein? Ó, aumento do nível do mar pode provocar êxodo de proporções bíblicas de zono. Aumento do nível do mar pode engolir áreas de Florianópolis em até 80 anos de zono. Subida no Mirva. Por que aluguel vai ficar mais caro com o aumento do nível do mar? Boa pergunta. Babado. Porque tem menos casa. Não sei. Por quê? Não sei. Babado. Então, acho que já deu pra entender o grande drama e a grande polêmica que tá acontecendo em relação a isso. E é um drama, gente. Não é um drama. Ainda bem que mora em Brasília, Els. Os moradores de Minas Gerais agora estão tranquilos, né? Dramático. É um drama real. É uma coisa que vai ocasionar destruição, sabe? Então, é realmente uma parada absurda que a gente precisa falar sobre. E aí, que agora temos Luana Piovani. A personagem que vai entrar aqui. Ô, vamos lá. Maravilhosa. Já fiz um vídeo de Luana Piovani. Eu sou suspeito, tá? Porque Luana, tem seus momentos? Tem. Mas Luana Piovani, ultimamente, anda sendo uma das pessoas mais sensatas dessa internet nos últimos tempos. Essa é a minha opinião. Fiquem à vontade para discordar. Mas ela tá puxando os posicionamentos muito bons. Pô, depois daquele... A gente viu um vídeo sobre ela recentemente, né? E depois que eu vi a quantidade de projetos que ela apoia e que ela tem e que ela encabeça, pô, muito legal, mano. Fala, Groselha? Fala. Né? Tem uma Groselha e outra que fala e tal. Mas, pô, eu acho que... Eu acho que... Quem não fala Groselha, né? Eu que mais falo é Groselha. Mas, pô, bem legal. Gosto da Luana Piovani, cara. E aí que a Luana Piovani deu uma descascada no Neymar. Deu uma descascada no Neymar. Vamos lá? Vamos ouvir essa descascada que a Luana deu? Ela é uma maluca do bem? Sobre essa história? É, pode ser. Vamos, Luana. Fica à vontade pra falar pra gente aqui. Fica... Eu vim do YouTube pra dizer, para de falar no Pernambuco e fala em Pernambuco. Muito estranho esse no. Cara, a gente já teve uma conversa sobre isso aqui na live. E aí a resposta era, assim, ignorando a cultura, né? E a questão social. Era que... Em... No... É... Em... Em... O Pernambuco. Assim como na... É... Em... A Pernambuco. Em Pernambuco é como se você não atribuísse um artigo nem masculino nem feminino a ele, tá ligado? Seria só em Pernambuco. É isso, né? Na é em a e no é em o. E em é só o em. Não é isso? Tô maluco? A vontade, Luana. Mas eu acho que era isso mais ou menos que a gente aprendeu. Conto contigo. Bora. É isso mesmo. Fala aqui pra gente que a gente quer te ouvir, Luana. Bora lá. Mas aí... Tipo assim... Mas ninguém fala no São Paulo, até porque... Seria... Eu penso a São Paulo, não o São Paulo. O São Paulo é o time. Ou o santo. Seria a São Paulo. Então é na São Paulo, né? Enfim... Mas será que é a porque é uma cidade? E é o porque é um estado? Então é o Pernambuco o estado? É, é o Pernambuco o estado. Não é a Pernambuco. Um paralelo a isso... Sei lá, não é o assunto, né, galera? Eu quero lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. É, senhoras e senhores. Em 2024, a gente já chegou nesse lugar. A gente tem que votar. A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadão no Brasil? É a mesma coisa. O bom é que ela pega... Passou um AD. Passou um AD. Passou um AD. Passou um AD. Mas os pernambucanos morrem de ouvir. Então é no Pernambuco e não em Pernambuco. No estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então... E aí eu só falo em São Paulo. Eu não falo na São Paulo. Nem no São Paulo. São Paulo eu só uso em. Rio de Janeiro, no. No Rio de Janeiro. E não em Rio de Janeiro. Estranho, né? Mas São Paulo, em. Minas Gerais, em Minas. Em Belo Horizonte. Não na Belo Horizonte, nem no Belo Horizonte, né? No estado e na cidade. No estado de São Paulo. Mas em São Paulo. Ah, é em Pernambuco e não no. Tá. Essa é uma parada que, mano, eu sempre me questionei, bicho. Como que funcionava isso. Vambora, vamos seguir, vamos seguir. O que é difícil ser cidadã no Brasil é a mesma coisa aí. O bom é que ela pega o gancho do meme. Tá vendo, gente? Quando me zoavam que eu falava que era difícil ser cidadã no Brasil. Olha como é. Olha aí, é verdade. E ela tá errada, gente. A gente olha pra trás agora e fala, realmente, é difícil ser cidadã no Brasil. Ela não estava errada. Não, ela não estava. Está ficando difícil, realmente. É um jogo modo hard, sabe? E aí tem os personagens, que são aqueles personagens que eles bossam, sabe? Do final das fases. Pra atrapalhar. Aí vem o Neymar. Aí vem o Flávio Bolsonaro, entendeu? Aí vem umas pessoas que a gente pensa, ai meu Deus. Vou ter que passar por ele agora. Ai meu pai, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar pra eles? Loucura, né? É, loucura. E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo. Porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha aí pela memória. Pensa. Você queria que a sua filha casasse com ele? Não. Pa quê? Pra vir chorar no meu colo depois que foi traída? Cara, isso que ela falou, eu não acho só em relação a Neymar. Ah não. Não, pera. Sim. Não, claro. Não, gente. Desculpa, filha. Vamos lá. Inteligência emocional. Vem cá, olha pro pai. Ele vai te trair. Ele vai te tratar mal. Mas você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus filhos. É um... Gente, claro que sim, cara. Eu, eu casaria com o Neymar. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Tô de joelho. Quer casar comigo? Eu caso. Eu caso. Eu caso. Agora. Mano, se quiser oficializar, é agora. Mulhão estável sem separação de bens. Tá? Se quiser meter uma separação parcial de bens, beleza. Mas... Mas... Eu caso agora. Neymar Júnior. A-G-O-R-A. Agora. Agora. E eu ensinaria minha filha a fazer esse sacrifício também. Entendeu? Não, tá, gente. Isso que ela falou em relação a vários criadores de conteúdo. Olha, eu não sei o que a Bruna, não Marquezine, a Bruna, a mais recente, a outra Bruna, fazia da vida antes. Mas assim, eu sei o que ela não vai precisar mais fazer na vida, que é trabalhar. Tá ligado? Ah, Malte, mas vale o... vale o... todo o perrengue? Ah, gente. Pensa assim. Quantos anos de colaboração para o Estado para você se aposentar? 50? São 50 anos comendo o pão que o diabo amassou. 50 anos tendo que abaixar a cabeça para um chefe bosta. Fácil! Neymar, você quer o meu precioso? Right now, chefe! Right now! Saudiarabia? Let's go! Eu live com você aí. Nice! Very nice! Agora, agora, agora. Só que assim, botou o garoto no anel, tem que botar o anel no dedo também, que fique claro, né? Quer botar no meu anel? Primeiro tem que me dar o anel. Calma, no caso esse anel, eu não quero o seu anel. Eu tô suado. Se quiser só o meu anel, tudo bem. Mas o seu anel, eu quero demais. Não like coisas de criador de conteúdo, ou compartilharem, ou engajarem mais coisas de criador de conteúdo. Você pensa se você gosta das coisas de criador de conteúdo. Se você gosta dos produtos que ele divulga, das coisas que ele divulga, se você não acha que as coisas que ele divulga estão prejudicando as pessoas... O povo da TV, galera, quero pedir desculpa aí pela baixaria que foi falada aqui recentemente, tá? Me desculpa. Esse não sou eu. Esse aqui é tudo um personagem aí pra gente fazer um entretenimento. O criador fazendo esse tipo de coisa... E com sua namorada? Ah, vai ser uma conversa. Meu bem, olha, Neymar Júnior quer casar comigo. E assim, tamo falando de fazer a vida pro resto da vida, tá ligado? Depois nós voltamos aí, eu fico com dois aninhos. Quanto que precisa pra fazer uma união estável? Dois aninhos? Fico com dois aninhos. Bom, ele vai me trair, eu traio ele também, galera. Não? Ele vai me trair, eu traio ele com a minha namorada. Nada a ver? Ah, papo de futuro. É disso que tamo falando. Pensa, reflete e vê se vale a pena. É disso que tamo falando. Tu vai ver que 90%, não sei se 90, mas tá lá, 70%, tu vai ver que tu vai parar de curtir tudo. Que é complicado. Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Ah, com toda certeza, filha. Me desculpa aí, tá, mano? Me desculpa aí, mas com toda certeza. Não. Mas é óbvio. Filha, desculpa. Eu sei que a senhora vai passar por uns maus bocados, talvez. Mas faz essa pro pai. Faz essa pro pai, por favor. Puxa, galera, que isso? Ser neto do filho do Neymar significa que algumas gerações minhas estão feitas pro resto da vida, gente. Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de gente... Pô, Maldi, mas tem outros famosos? Ah, não, beleza. Não. Tô dizendo assim, se pintou... Ah! Hello, hello, this is Neymar Jr. Want to have a kid? You accept? Yes. Mas também, se o Kelly Slater quiser ter um filho com a minha filha, beleza. Se o Will Smith quiser ter um filho com a minha filha, beleza. Tamo falando aí, ó. Se... Se... Porque o inglês? Não sei. Ele é brasileiro, né? Ele fala português. É... Não, ah! Xiii! Fala outro aí. O David Beckham. Beckham, não. Beckham. Que, né? Não, ele. Charles Leclerc. Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem, diga sim. Desculpa, Luana Piovani. Eu não sou hipócrita. Eu assumo. Eu pensei. Eu pensei, Luana Piovani. Eu pensei. É crime. É que você... Pode me levar agora, Luana Piovani. Se quiser me levar, me leva. Mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental. É verdade, Luana Piovani. Agora eu te truco. O que causa mais exaustão mental? Ficar dois anos com o Neymar Júnior ou ficar 50 anos como um CLT? Eu deixo... Eu não vou responder. Porque eu não sou CLT. Eu vou deixar pra vocês. E aí vocês me respondam e respondam a Luana Piovani. E a Luana Piovani também talvez não tenha tanta essa noção. Porque não sei se ela foi CLT muito tempo na vida. Não sei nem se a contratada da Globo é PJ, né? Não sei. Enfim, não sei. Mas assim, desculpa. Se eu tiver duas opções. Casar com o Neymar, 50 anos CLT. No dedo aqui, ó. Pode lançar. Eu tenho um anel aqui. Eu não tenho um anel aqui. Senão eu lançava um anel no meu dedo agora e eu estava oficialmente casado com o Neymar Júnior. Na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escuro. Botaram ignóbio. Que palavra bonita também. Ih, ela meteu o pé do Scooby no rolê? Ou eu tô louco? Eita, parece que ela meteu o pé do Scooby no rolê também. Sobrou pro pé do Scooby. Achei super bonita, ignóbio. Eu não conhecia. Achei chique. Vou começar a usar. Não, mas aí, tipo assim, se minha filha tivesse um filho com o Neymar, eu sei que o Neymar provavelmente não, talvez, tivesse tanto interesse em cuidar da criança. Então ele ia ser o pai que, ah, cadê papai? Tá jogando fute, filho. Tá ligado? Quando eu estiver fazendo vídeo, eu vou falar ignóbio. Não adianta dar dinheiro não, tá, gente? Porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista. E não ter o quê? E não ter o apoio. Não, mas aí, aí atrás, aí, mamãe, filha. Aí você vai casar com outro que esteja disposto a ser padrasto do filho do Neymar. Não, mas aí o problema é que chama a gente, né? Imagina ser padrasto do filho do Neymar. Ia ter muita gente querendo. Ia ter muita gente querendo. É, talvez seria um imã ali de interesseiro, né? É, seria um imã de interesseiro. É, não. Teria que ser um planinho bem feito, galera. Eu ia querer casar com sua filha depois, então, tá vendo? Ó, ia ter que fazer um planinho depois, hein? Tipo assim, uma parada bem pensada. Meu pai e minha mãe me deixou. Me deixou, não, que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram... Vamos focar aí no vídeo, galera. Fica muito tempo pensando em engravidar do Neymar Júnior. Vamos seguir. É uma questão de me deixar como legado. Dignidade. Legal! E é um péssimo... Não, mas aí o vovô... Não, mas o vovô cuida, pô. Precisa de um exemplo masculino? Eu me coloco nesse papel. Eu acho que eu seria um bom vô. Exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem. Muita gente pegou esse trecho e falou... Ah, eu vi no Twitter, né? Ah, é porque ela se passou um pouco em falar que ele é um péssimo pai. Ela não conhece a vivência dele como pai. Cara, eu acho o seguinte... Ah, mas eu acho que pai que trai a mãe grávida... Não precisa necessariamente da vivência pra... Será? Não sei. Não sei, cara. Não sei. Tem os exemplos que eu vejo na mídia do que ele faz em relação à traição de relacionamento, em relação às coisas que ele divulga, né? Esses lances de coisas de após... Enfim, todas as coisas que eu faço agora da... Ah, vai ver, ele é um baita pai. A gente não sabe também, né? Mas... Horte e tal. Tudo que eu vejo, eu não acho que são bons exemplos pros filhos. Por isso que a galera fala... Mate, acho que você tá falando da boca pra fora porque não tem filha, mas é foda vender a filha pro dinheiro. Gente, mas assim, se você tá querendo colocar na realidade isso que eu tô falando... Primeiro que a escolha seria da minha filha, né? Eu não tô vendendo minha filha até porque eu não tenho poder nenhum sobre minha filha adulta. Então, por aí já quebra a ideia de vender a filha. Agora, se minha filha perguntasse pra mim... Pai, devo casar com um cara por um ano e ficar milionária... E mais ser abandonada pelo meu marido? Minha dica seria... Filha, aproveita, mas se cuida. Tá ligado? Aproveita, mas se cuida. Ela está dando esse exemplo. Eu não posso obrigar minha filha a falar... Não estamos mais em 1212, que minha filha nasce e ela tá... Eu falo, filha, você vai casar com 13 anos porque o pai mandou e ponto! Né? Ponto! Ah, mas papai, eu só tenho... Vem, filhinha, vem! Eu acho que se ela não tivesse falado essa frase, isso talvez nem tivesse reverberado tanto assim, tá? Então ela trouxe também atenção e conseguiu puxar todo mundo pra falar... Mas é, talvez o dia que eu tivesse uma filha eu falaria, não vai casar com o Neymar Júnior não. Nem que queira, meu pai não vai deixar, eu vou proibir. Sobre essa pauta, porque a internet toda tá falando sobre isso... Proibir. Porque ela deu uma puxada ali no Neymar. E cara, gente, tá errada? Desculpa, não acho que esteja, tá? Não. Mas quero saber a opinião de vocês. Eu acho o seguinte, eu não acho que sejam bons exemplos. O que eu vejo que sai na mídia sobre... Ah, mas a vida dele é só mídia? Não, beleza, o que ele faz na casa dele pode ser que seja ótimo lá. Mas, mediaticamente, quando o filho foi dar um Google no nome dele, os filhos foram ir dar um Google no nome dele... Tem muita coisa bizarra. Eles vão falar, meu Deus. Nossa, não sei se são exemplos muito maneiros e isso aqui não. Sabe? Porque, gente, a gente tem que aprender... Eu já falei isso em vários vídeos. A parar... Ah, passou uma daí, galera, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Isso aqui não. Tem muita coisa bizarra. Aqui eles vão falar, meu Deus. Nossa, não sei se são exemplos muito maneiros e isso aqui não. Sabe? Porque, gente, a gente tem que aprender, eu já falei isso em vários vídeos, a parar de lamber o saco das pessoas que a gente gosta. Sim. Ah, eu adoro o Neymar como jogador, beleza, fique à vontade, mas você tem que entender que a pessoa faz cagada fora disso. Cara, eu vi um tweet, essa semana agora, com essa treta toda aí, pra mim faz muito sentido, que dizia assim. Durante muito tempo, muitas pessoas ficavam com medo de se colocar contra o Neymar, porque ele era meio que a promessa de ídolo brasileiro depois de tantos anos sem um ídolo brasileiro nesse nível, tá ligado? E aí as pessoas ficavam meio tipo, pô, não vou me colocar contra o Neymar porque ele é um cara que todo mundo gosta, não vou ir contra o Neymar porque ele é um cara que todo mundo gosta. Só que aí eu acho que foi, pô, foi a primeira, foi a segunda, aí foi a terceira, aí foi a quarta, aí foi a quinta, aí você foi falando, pô, caramba, né, aí foi a sexta, caramba, né. Pelo menos comigo foi assim, aí a sétima, rapaz, aí a oitava, nossa. Aí eu falei, pô, mano, realmente os ideais do cara não batem com os meus. Pode ser um bom jogador, representou o Brasil, pô, jogou no meu grande Santos. O pouco tempo que eu acompanhei de futebol, que eu acompanhava o Santos, jogava o Neymar, foi bem na época do Neymar, é, um pouco antes, na verdade, eu comecei a acompanhar, mas o Neymar entrou, menino da vila, não sei o que lá e tal. E... Então, tipo assim, beleza, pô, até tem um histórico feliz com o Neymar. Mas aí, pô, é o que já tá falando, sabe, acho que existe um limite, sabe. Nem bom jogador é, no Santos ele era, no Santos ele era. Você é corinthian? Não, sou santista. Eu não sou nada, mas se eu fosse ser, sou santista. No Santos ele jogava bem, pô. Ganhou lá o Puskas, né, é, enfim. Mas... Mas é, eu acho que tem um limite, sabe. Acho que tem um limite. E o meu já chegou há um tempo, assim. E é, e aí virou uma pessoa que, sei lá. Joga, gosto dele como jogador, beleza. Mas entender que estamos criticando posturas e atitudes. E é isso aí. Aí vamos lá. O meu marido, como companheiro, péssimo. Mas péssimo, péssimo. Se ainda estivesse bombando, né, na carreira... No fute? Não, mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai, já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Cara, é que assim, a Luana, eu gosto muito dela. Porque eu, assim, eu sei, gente, que ela já fez umas paradas meio estranhas na internet também, tá? Mas, assim, o motivo pelo qual muita coisa que ela fala, eu concordo, muita... Ela fala sem papas. Cara, eu consigo ver poucos famosos tendo c*** de fazer o que ela faz. Ah, é verdade, mano. De pegar e falar as coisas que ela fala. É verdade, não ter papas. Ela não tem problema de tomar hate, ela não se importa, ela não tá nem aí. Ah, vai vir hate? F***-se. Ah, vai me xingar? F***-se. Ela não tá nem aí. Não papas onde é tangue, é. E isso é uma coisa que tá faltando na internet realmente, sabe? Claro que, assim, eu sempre falo pra vocês que a gente tem que ter jeito pra falar as coisas. Eu gosto de ter jeito, gosto de ter tato. Ah, se a pessoa ver esse vídeo, gosto. Mas tem coisa que dá pra ter tato, tem coisa que não dá. Dependendo das coisas... Vamos tentar ver o lado, mas, pô, não dá, cara. Cara, fazendo cagada sobre cagada... Complicadíssimo. Sim. Não dá mais like, não. Não dá mais like. Você que tá aí, que pensa, que raciocina. É que, assim, a Luana Piovani também tá num momento de vida que ela já não precisa mais pagar esse serviço. Ela tem dinheiro pra caramba, ela já fez a carreira dela, ela é uma baita atriz, nem no Brasil ela tá morando mais, sabe? Então, não é como se ela fosse ser perseguida na rua, sei lá. Então, ela tá numa posição também que, tudo bem, vários outros estão e ficam quietinho, bem na boa, fazendo média, fazem. Mas, assim, ela também tem essa vantagem de estar numa posição que ela não precisa mais fazer média. Ela não precisa mais ficar, sabe, lamberam bola dos outros pra conseguir coisa ou outra. Que é um ser pensante, não é um ser conduzido. Não é um ser considerado rebanho. Você que pensa, você que raciocina, você que consegue não ser a maioria conduzida, raciocina. Ele é o... O cu da cobra. Ah, é? O cu da cobra. O cu da cobra. Bom, ela falou e eu preciso dizer que eu acordei, tá? O cu da cobra. É sacanagem, né, bicho? Ai, meu Deus do céu. E aí, obviamente, Neymar veio a público. Matinho, você sabe quem é o maior jogador brasileiro atualmente? Mano, eu diria que é o Hendrick. Não? Nada a ver? Eu diria que o Hendrick é o com maior potencial. Vini Jr. Vinicius Jr., pô, jogou muito na final da Champions. É verdade. É verdade. É que eu não sou muito do futebol, tá, galera? Peço desculpa aí. Mas é verdade. Eu fiquei sabendo aí que Vinicius Jr. Estava dando aula. Bruno Henrique no Flamengo. Bruno Henrique não, que sorri bonitinho, assim, ó. Né, o Bruno Henrique? Porque ele não gostou. E assim, é muito doido, porque eu já vi vários jornalistas falarem absurdos sobre o Neymar, várias coisas, em várias situações diferentes e tal, mas parece que essa história toda dos negócios da praia... Pegou ele de um jeito a mais, né? Pegou o Neymar pessoalmente. Porque ele tá revoltadíssimo. É, eu percebi que ele até tomou dores de pessoas que nem citaram o nome dele, como foi... Me corrijam se eu tiver errado completamente, tá, galera? Mas o Diogo Defante, ele só tweetou, privatiza a minha pica. E o Neymar fez um post sobre o Defante, mesmo que o Defante não tivesse nem escrito... Privatiza a minha... Ah, tem N, né, no minha. É, eu ia falar nem que tivesse escrito a letra N no post. Tudo sobre isso, vocês vão ver no decorrer desse vídeo... É, privatiza a cabeça do meu peru, isso mesmo. A cabeça do meu peru... Nem tem N, não tem N. Privatiza a cabeça do meu peru, nem a letra N tem. Às vezes não estão direcionando nem o negócio pra ele. Ele tá tomando... Nem a J. Não tem nem N, nem J. Porque ele tá inflado com essa história. E por que será que tá inflado com essa história? E o Defante deu uma... Deu uma... Não segurou a bronca ali, né? Essa história não tem nada a ver com essa história. Calma que a gente vai chegar nisso, que depois veio a empresa advogada. Então, mas aí, qual que é a fita? Por que que eu acho, falando um pouco sobre esse bagulho do Defante? Eu acho que é justamente o Defante, ele não está numa posição assim como a Lona Piovani, que ele consegue fechar as portas... Pra possíveis publis e situações em que ele vai ter que fazer com o Neymar, tá ligado? Imagina... Assim, eu não quero defender o Defante, mas assim, eu minimamente entendo um pouco. Que é... Pô, o Defante tá num momento de carreira crescente pra caramba. Imagina se pinta pra ele fazer uma baita de uma publi que o Neymar tá lá. E ele deixa de fazer essa publi porque ele tá brigado com o Neymar, tá ligado? Então, assim, não que eu defenda, mas eu entendo um pouco. E... Mas enfim, diferente da Lona Piovani, que acho que a Lona Piovani já não tá mais nesse momento de carreira, né? Não tem nada a ver com isso. Calma, vamos por parte. Vamos ver aqui o que ele respondeu pra Lona Piovani. Ó. Bora lá. Rapaziada... É... Acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? Aham. É quem trabalha... Meu Deus, ele tem aquele colarzinho que a Virgínia tem que custa muitos dinheiros. O hospício aí que ela tava, por favor. Ele tem o colarzinho, galera. Vai atrás dela. Tá vendo? Às vezes é um desse no pescoço da minha filha, galera. Pô, é um desse no pescoço da minha filha. Nada a ver? Tá ligado? Quanto que é um desse? É 500 mil dólares, não? Um negócio assim? Porra! Porra! Caralho! Obrigada. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Ai, que preguiça. Cara, tem umas pessoas... Eu queria saber se é uma opinião só minha. Ai, meu Deus do céu, sabe? Manda. Tem umas pessoas que vocês olham no olho delas e vocês não veem elas que elas são vazias? Tipo assim... Ó, eu vou dar o que que eu acho. Tipo assim, é meio que... Sabe aquele meme, tipo... O que você passa na cabeça dela? Que você entra assim no olho da pessoa e você pensa assim... Gente... Isso é um argumento muito simples quando você não tem argumento. Que é tipo assim... Ao invés de você rebater o fato que a pessoa tá comentando no argumento dela... Você rebate a pessoa. Você diz assim... O Neymar, ele não vai falar nada sobre a privação da praia. Eu imagino. Mas ele vai falar o quê? Ai, só me persegue. Só fala de mim. É louca. Por quê? Porque aí ele descredibiliza ela e se defende dela do tipo assim... É, o argumento adiâmine, né? É... Ai, só fala de mim. E ele não precisa se defender do... De fato que ela tá argumentando contra ele. Que é a parte da praia privatizada, etc. E ele não ser um bom exemplo de pai. Coisas do tipo. E aí é muito fácil, de fato. Você não precisa... Não precisa muito defender. Mas não sei. Não sei se ele vai falar de fato das praias, né? Espero que sim. Porque seria muito interessante ver. Mas eu confesso que eu não acho. Que ele vai. Sem um olhar meio vago, sabe? Ele tem um olhar meio vago. Ai, ele... Ai, não sei. Vamos repetir a frase que ele botou aqui, ó. Coisa comigo, não é possível. Ela deve querer uma coisa comigo. Meu amor, nem todo mundo quer uma coisa contigo, não, amor. Vamos baixar essa bolinha? Vamos, vamos. Pegar a bola que tá aqui. Ô, peraí que passou um AD. Segura, segura, galera. Segura. Vamos lá, vamos seguir. Vou botar aqui, ó. Vamos baixar. Vamos baixar pra subterrânea essa bola? Por gentileza? Nem todo mundo critica. É... Assim, nesse caso, eu nem acho que é o cara achando que é o rei da cocada, não. Eu acho que é o cara... Tentando... Argumentar contra sem precisar argumentar, tá ligado? Te critica que é alguma coisa contigo, não, meu amor. Inclusive, a maioria das pessoas... Ah, eu quero, o Neymar Júnior. Desculpa aí. Eu até quero, mano. Se quiser pingar um negocinho que no... No... Onze, nove, oito... Eu te falo aqui agora. Se você prometer que você pinga. Os que não te criticam é que querem alguma coisa contigo. Que é isso. Geralmente a gente não abre saco de quem a gente tem rabo preso. As pessoas que te criticam... Você devia ver que essas pessoas normalmente querem mais o teu bem... CPF? Falo. 531. Vou falando. Pode? Tem que nem estar lamendo tua bola, tá? É um negócio de louco. Mas vamos lá. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Nossa, mas aí realmente, meu amigo... Isso aí eu não tinha visto não, tá? Falar do tempo dos outros também? Complicado, né? É. Complicado. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora, ó... Tem que enfiar um sapato na tua boca que você vai falar merda. Mas será que é ela mesmo? Não defendendo também. Mas é como o VC disse, em nenhum momento o Defante se referiu ao desferido. E outra, a que ponto ele chegou pra levar a sério qualquer coisa que o Defante fala, mano? É, ele tomou... Ele... Pô, de alguma forma, isso é um assunto muito sério pro Neymar. Ao ponto de que o Diogo Defante, que é um cara que só faz piada, fez piada com um assunto, sem nem sequer citar o nome do Neymar. Isso foi suficiente pro Neymar pegar as dores completas e fazer um post no Story, que aí é o cara mais seguido do Brasil. Sobre esse assunto, o Galãs Feios tem três vídeos rapidinhos no YouTube. Tá. Um que fala da PEC e dois com as tretas, com comentários muito pertinentes. E o terceiro? Não sei se te interessa. Legal. Ah, dois com as tretas, não o segundo com as tretas. Até me perdi o que eu tava falando. Muito obrigado, Rubi. Muito obrigado, Maluzinha. Esqueci o que eu tava falando. Segue aí, que eu me perdi. Botar na tua boca, que às vezes resolve. Também tem que botar um. Às vezes pegar um sapatão aí também, enfiar no... Não, né? Às vezes resolve também, menino no Ney. O tempo dele também já não foi? Ah, mano, então. Não vou também querer defender o Neymar, mas provavelmente ele tá ganhando o dinheiro que ele nunca ganhou na vida dele neste momento, tá ligado? Outra coisa que eu falo do meu caráter, tu nem me conhece. Não sabe de onde eu vim, não sabe do que eu passei, não sabe do que eu... Provavelmente... Assim, em questão de qualidade de jogador, provavelmente. Mas assim, em questão de rendimento... Vixe, o que esse cara não tá enchendo a conta na Arábia Saudita? No meu dia a dia. É que esse negócio de... Ai, do que eu passei e tal. É que tem muita gente que se perde na história, tá? Teve um passado difícil. É que assim, eu fico pensando se... É que passado difícil pra mim... Assim, eu entendo e tal. Eu não tenho um passado difícil, então especialmente eu entendo... Não fico falando dos outros. Mas eu acho que passado difícil nenhum justifica fazer merda. Tá ligado? Tipo assim, passado difícil... O que que isso tem a ver com querer privatizar as praias? Se a gente estivesse falando de outros assuntos que estivessem ligados a um passado, a uma realidade diferente... Ai, eu achei que alguém tinha me cutucado. É... Beleza, mas a gente não tamo falando de... 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 Né? Não tamo falando disso. Ele pudesse voltar no tempo nessa história aí da... Calma que a gente vai adentrar na justificativa lá, porque falaram que não, que ele não tá envolvido nesse negócio da praia. Mas aí vamos... Vamos que a gente vai fazer todos os links aqui pra vocês entenderem tudo. 100 milhões de euros por ano são quantos reais por dia? 100 milhões de euros por ano dividido por 365. Aqui, ó. 100 milhões... 100 mil... Milhões... Dividido por 365 são... Vezes... Ah... Cinco. São... 1 milhão... 369 mil e 800 reais por dia. Fiz a conta correta? Fiz, né? 1 milhão e 300 mil reais por dia. 1 milhão e 300 mil reais por dia. 1 milhão e 300... Vezes... 365... Dividido por 5... São 100 milhões. É isso mesmo. É isso mesmo. Será que o Neymar criança, que passou dificuldade, ia achar maneiro a família toda, a galera em volta, ia aplaudir esse negócio aí de... Ai... De... Peque das praias. De privatização da praia. Mano, agora... Você trouxe um fato aí que agora eu... É mais... O euro tá quase 6, né? É, fiz uma conta brutona aqui. Ai, que doideira, cara. Ai, ó. Ou o negócio de... Desse... Né? Caribe brasileiro. Será que ia gostar? Não ia achar meio... Inacessível? A gente tem que voltar às vezes no nosso passado também, pra poder fazer perguntas pra gente mesmo. Sabe de nada. Nossa. Quer falar dos meus filhos? Nossa. Tô te entendendo. Nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Por sinal, me adora, né? Não sei por quê. É... Agora você não pode falar da minha... Da minha criação, né? Das minhas crias. Nossa, é muito dinheiro, mano. Isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, eu te passo. Não tenho problema nenhum. Pergunta. É que ser pai e ser mãe não é só pagar tudo, né? Aí, não sei. Realmente, a gente não tá na casa dele pra saber se ele, de fato... É, eu confesso que eu não sei mesmo. É um pai, assim, presente. A gente realmente não tá lá. É, Marlos, talvez eu vendesse minha filha também. Cara. Um milhão e trezentos mil reais por dia. Saber essa parte, né? Meu Deus, é muito dinheiro, galera. Mas em relação a exemplo, tá realmente complicado. Publicamente, tá bem difícil. Pregunta pra ela se eu sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet. Aí, jogou uma idade no meio, né? E tal. Entendi. Um pouco etarista, né? Apresenta que você é quem? Pensando que você é quem? Uma pessoa que pode falar, como você pode falar também. Que você fala suas bostas, não fala as delas. Cada um fala as suas. Ai, aceita. Acha quem é bosta um, acha que é legal outros. Ai, por caralho. Essa lactação tá demais mesmo, hein, galera? Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei. Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome. Não f*** de Luana. Tá cheia de filho aí, cheia de trabalho. Vai cuidar da sua vida. Me deixa caralho. Quero arrumar a confusão. Põe a porra do sapato na boca e fica quieta. Foi isso que ele respondeu de maneira muito simpática e solista. Ele recebe 500 mil a cada story que tem o Al Hilal. Nossa, galera. O meu ia ser aqueles stories de destacar. Eu ia fazer um story já falando. 500 mil. Um milhão. Um milhão e meio. Toma. Dois milhão. Toma. Quero comprar um carro. Vou fazer um combo de três stories aqui, ó. Eu no estádio. Eu com a camisa. E eu amarrando a chuteira. Carrinho na garagem. Bom. Carrinho na garagem. O barraco estava instaurado. Ele respondeu. E aí, novamente, a Luana... Cara, que loucura, né? Não deitou, não. A Luana... E aí, mano? Posso fazer uma reflexão aqui pra vocês, galera? Tanto dinheiro assim, se você não sabe lidar... Tanto dinheiro e tanto poder. Se você não sabe lidar com isso, eu acho que você vira uma pessoa assim mesmo, cara. Você vira uma pessoa que é intocável, é incriticável, não erra nada, nunca. Sempre pode tudo, sempre vai tudo. Não existe nenhuma lei acima de você. Não existe nenhum problema acima de você. Você tem poder, você tem influência, você tem dinheiro. E aí, você se deixa levar por isso? Se você não... Eu acho que se você não tem uma... Sei lá, eu não quero dizer que todas as pessoas que têm muito dinheiro vão ser mau caráter. Mas assim, eu acho que pra você ser levado por isso é um, dois, bicho. E respondeu. Porque a Luana não deita, galera. Ela não deita. Você entender que se você fizer um story no seu Instagram, você vai ganhar mais dinheiro do que muita gente vai fazer na vida, tá ligado? Tá. Tá. E aí, ela respondeu o seguinte. Sei que todos estão esperando a gostosa que responderam sem vocabulário e limítrofe. Mas contra fatos, não há argumentos. Então, vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand-up. Olha que assunto bom pra virar piada no stand-up. Bom mesmo. Aí, ela compartilhou algumas coisas que falaram dela no Twitter. Gente, olha demais. Marileg botou Luana Piovani, influencia seguidores e vota contra a privatização de praias. Neymar, influencia seguidores a jogar tigrinho, aposta esportiva, trair, abandono parental, privatização de praia, votar em homicida. Isso aí foi a opinião de usuários do Twitter, né? Luana Piovani, seis prêmios em sua carreira sendo maior do cinema nacional. Neymar, perdeu bola de ouro, perdeu Copa do Mundo e não vale um real. E ela foi compartilhando essas coisas, tá, galera? Ah, ela foi repostando. Agora que eu entendi, ela tá repostando isso. Aí, ela foi compartilhando o negócio, que ela não deitou, não. Foi compartilhando. E aí que veio Oruan. Hã? E o bicho gigante aqui, ó. Ô, ô, só no tapa, Jaluca. No tapa, Jaluca. Nossa, mas que tapinha... Enforca errado, bate fraco, né? Gême fino. Olha o tapinha que o Jean deu, gente. Bicho gigante aqui, ó. Voando. Tapinha. Ih, tá escrito Jean's da camisa do Jean, né? Meu Deus, jeans. É Jean's. Caramba. Ok. Não, acabei de... Pela... Nossa, interessantíssimo isso. Que eu... Matei? Talvez sim. Voou um bicho aqui, gente. Olha. Pronto. Um inseto enorme. Pronto. Aí veio o cantor Oruan. Que é, aparentemente, um amigo aí do Neymar. Tá. Cantor Oruan. Aí ele postou o seguinte nos stories. Ele fez uma live também, a gente vai ver o trecho da live. E ele postou o seguinte aqui nos stories. Cantor Oruan. Ô. Logo depois do anúncio. Bora. Aí também a gente vai ver o trecho da live e ele postou o seguinte... Obrigado, Lucas. Tamo junto, meu querido. É. Você viu, né? Aqui nos stories. Não, é. Cantor Oruan. 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 É isso aí, cara. Velha maluca. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, Oruan. Faz o certo aí, cara. Reto, mano. Meus fãs. Vai no Instagram da Luana Piovani aí, meus fãs malucos. É isso mesmo. Xinga ela de tudo quanto é nome. Com o Neymar. Desgraçada. Boba. Xinga ela aí. É isso. Velha maluca. Xinga mesmo. Xinga essa velha maluca aí. Foguinho. Emoji de foguinho. Soco, soco, soco. O pai dele tá preso? Ah. Não, mas ainda é... Mas ainda é... Não. É isso aí, velha. Tchonga. Louca. É isso. É isso. Eu queria até fazer uma reflexão aqui, mano. Manda pra nós. Tipo assim, eu gosto muito de futebol, tá ligado? Eu sou apaixonado. O futebol é um dos meios de entretenimento mais importantes da minha vida. Só que eu acho muito louco, tá ligado? Muito louco. Quão é absurdo e mentiroso, entre aspas, a grana, tá ligado? Que esses jogadores recebem, tá ligado? Tipo, caralho, mano. Metade dessa grana tu poderia ajudar o planeta Terra em vários setores, tá ligado? É verdade, mano. É que assim, não é a realidade de todos os jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol que recebem metade, um terço, um quinto do que o Neymar ganha é uma parcela muito pequena, né? Se você for pegar aí a grande maioria, por exemplo, do campeonato brasileiro mesmo, você vai ver que, pô, tem muita gente que ganha cinco pau, seis pau ali. Ganhando bem, ganha dez pau, quinze pau. Jogador muito bom, né? Mas sim, cara, de fato, é impressionante a grana que, especialmente se você for pegar fora do Brasil, né? Futebol europeu. É que a Arábia Saudita, porra. Os caras têm petróleo pra caramba. A quantidade de dinheiro que esses caras não têm. Eu tava esses dias refletindo sobre essa parada que a Arábia Saudita tá fazendo em relação ao futebol e é muito inteligente. Os caras têm grana pra dar e vender e queimar e fazer o que quiser com o dinheiro. Se os caras querem fazer com que a liga deles, saudita, seja uma liga importante, os caras começam a trazer jogador. Eventualmente, se eles trouxerem muito jogador famoso mundialmente, que saiu da Europa, etc., pra liga deles, em algum momento vai ter gente querendo jogar na liga saudita porque vai ser uma liga com muita gente, com muito jogador famoso. Você quer jogar ao lado de Neymar Júnior, Cristiano Ronaldo e Messi? É Messi, não. Sei lá quem mais. Ibrahimovic, Mbappé, não sei quem é. Você vai ter que jogar na liga saudita. E aí, eventualmente, talvez eles não precisem mais pagar muito pra ter... Benzema, né, enfim. Não precisem mais pagar muito pra ter jogadores. Eventualmente, as pessoas vão querer ir pra lá porque é lá que tá a galera. Você não vai mais estar numa La Liga, você não vai mais estar numa... BPL, Premier League, você não vai mais estar numa... É Liga da Itália, né? Você vai ter que ir pra Liga Saudita. Muito louco isso, né, cara? É muito dinheiro, bicho. É muito dinheiro. Muito obrigado, viu, NTG? Tamo junto, meu querido. Tipo assim, isso aqui... Só isso aqui já cabe um processo assim... Não... Vai lá xingar a mulher no perfil. Eu tenho meus motivos. Gente, é por isso que eu falo. Chegou a um nível... Que a internet, influenciadores... Não, moleque super do bem. Que as pessoas, elas acham que elas são Deus. Sabe? É um negócio assustador. Assustador. Vocês, sem nenhum critério, pegaram o seu Instagram. Vai peidar? Ah... Eu vou, hein. Eu vou, legal. Eu vou mandar as pessoas irem xingar outra pessoa. O que você acha, Mariano? Mano, pelo que eu tô sentindo aqui, eu tenho cu. E eu sei que quem tem cu tem medo, né? O que você quer? Olha isso. Vou te chamar de defante. Ah, não. Mas se o defante peidar... Pra esse âmbito que a gente tá falando, eu não ia achar ruim, não. Não, eu te entendo, defante. Eu tô contigo. Vamos, Oruan, né? É a galera que a gente tá deixando famosa, gente. É isso aí, tá? Aí, vamos continuar aqui. Aí que ele fez uma live e falou um negócio aqui, um babado. Vamos ver o que ele falou na live. Pra quem não sabe, alguém vai explicar aí no chat, hein, galera? Alguém vai explicar aí. Eu tava nessa live do Oruan. Inclusive, eu dei 10 reais pra ele nesse dia aí. De donate. Aí, papo reto. Eu dormi puto. Acordei puto. Eu bavizão, troca. Peguei. Peguei 100%. Aí, papo reto. Onde os jogadores dos principais times do Brasil. Só poucos que recebem mais de 600k por mês. E tá bom? Tá ruim? E tá ruim? Provavelmente, o Neymar não recebe nem 50% do que ele gera pra quem paga o salário. Ah, mas é claro, né? É óbvio. É óbvio. É que nem eu vi aí esses dias. Mbappé vai tirar 3 e 500 limpo mais um vale-refeição. E quer mais? Né? E quer mais? Tá bom demais, cara. Tá bom demais. Quando eu acordo falando do Neymar, pouco, todo respeito, colega. Pelo amor de Deus. Aí, meu, foi um maluco. Vai lá no Instagram. Ficou meio lerdo o vídeo, do nada? Fica essa doida aí, mano. Xinga as trucas que não tem nome aí. Fica um pouco. Tem que contar outra pra vocês. Tem outra doidona que comentou assim lá no bagulho da show. Mano, pior que o vídeo tá ficando lento mesmo. Tipo assim, a voz vai engrossando e vai ficando mais fina. Eu sou 3 fãs? Eu? Monte, você não é tão importante assim pra eles mandarem te passar por falar mal do moleque. Ah, mas eu não quero me meter nessa. Eu não sou tão importante mesmo, mas vai saber. Não sei. Eu sou um, eu sou um fã, eu sou um fã. Vamos mostrar pra ela... Vamos! Eu não tenho só 3 fãs. Eu? É uma visão, tropa. É isso. Vamos mostrar pra ela que eu tenho mais do que 3 fãs. Eu vou no meu Instagram agora, vou deixar o Instagram dessa outra doida, dessa outra... Abre aqui embaixo, essa mãe. Se manca feio. Ô, Mantes, feia é você, valeu? Se olha no espelho. Se manca feio. Tá maluca? Falou que eu só tenho 3 fãs. Eu sou um deles. Xinga ela também de tudo quanto é... Feia! É uma... É uma... Desinibida! Vai, ô, 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 ô... Irritante! É isso mesmo. É isso mesmo, Ruan, eu tô contigo. É o clássico. É o clássico da pessoa que eu falei que não consegue criticar uma pessoa que... Existem duas coisas que eu não brinco. Uma é com a polícia militar do estado de Fortaleza e o outro é o comando... Eu também não. Eu também não. Admira, não consegue ouvir uma crítica... Eu sou fechado com a polícia militar do estado de Fortaleza e com todos esses outros aí. Eu não consigo ouvir uma crítica. Sou fechado com geral, hein, mano? Eu não tenho problema com ninguém, não, entendeu? Dá 5 minutos pra criticar uma pessoa dessa, a pessoa enlouquece, gente. Que que é isso? Que negócio é esse? De não poder criticar Neymar? Neymar quem? Que que é Neymar na vida que não pode criticar? Ah, pelo amor de Deus. Não pode, não pode. Perto do Ruan, não critica o Neymar. Aí, beleza. Aí que a Luana Piovani não deitou... Não, eu sou fechado com tudo que é correto, galera. Mas o que é correto é subjetivo a pessoa achar correto perfeitamente. Se você acha correto, eu sou fechado com o que você acha correto. Tamo junto. Gente, a Luana Piovani não deitou pra ninguém nessa história, tá? Que ela compartilhou... Ela compartilhou uma resposta que deram no Twitter. Que é o seguinte. O Ruan comentou assim, ó, no Twitter. É, eita, a Luana Piovani atacando o Ruan via Instagram Stories. Ele botou, a Luana Piovani tem Champions League? Não tem. Não tem, Ruan. Eu concordo com você. Não tem. Aí a pessoa respondeu assim, e você tem pai presente? Ei! Montaria, aqui em São Paulo teu medo é pra ser... Ah, é... Para de... Ô, Marcola. Tamo junto, hein, Marcola. Mano, Marcola, é eu e você aqui, irmão. É eu e você aqui, meu querido. Pô! Tamo junto. Marcola, é um prazer aí, hein, mano. Um beijo pra você. É nóis. Também. Um beijo pra todos, entendeu, cara? Não tô dando beijo pra ninguém específico, não, cara. Tô dando beijo pra ninguém específico, não. Eu tô dando beijo pra todo mundo, cara. Eu quero mandar um beijo pro Pedro. Eu quero mandar um beijo pro... Pra Olívia. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo, galera. Eu mando um beijo pra geral aqui nesse momento. Aí a Luana botou Chico. Pra mim e pra você também, entendeu? Pra Gil. Eu dou um beijo pra Elayne. Eu dou um beijo pra geral aí. Chico. É que virou um negócio, gente, que assim... O barraco foi para níveis estratosféricos. Ah, eu tô percebendo, Jaluca. Eu tô entendendo. Eu tô numa situação complicada, Jaluca. Tá níveis estratosféricos mesmo. Pô, a pessoa mandando jogar hate na outra. Aí a pessoa também começa a descer o nível. Todo mundo começou a descer o nível, entendeu? No negócio. O barraco começou com uma discussão de um negócio de pack. Sim, Jaluca. E tá virando papo aqui que tá complicado. Eu sou da paz, galera. Eu não quero conflito com ninguém. Eu só quero... Pô, eu só quero o quê que eu quero? Eu só quero jogar meu Fortnite, entendeu? E eu quero tudo e eu não quero nada. Eu quero ser de todos e de ninguém ao mesmo tempo. Eu sou de Deus. Amém. Jesus Cristo, por favor, me proteja. Tamo junto. Foi. E foi. E foi indo. Aí calma que o negócio continuou, né? Eu acho, de verdade, que depois desse negócio que a Uruan fez, eu acho que a Luana Piovani está em posição fetal, na casa dela chorando. Ela deve estar chorando muito, abaladíssima com o hate que ela sofreu da galera que é fã do Uruan e tal. Ela deve estar mal, de fato. Sabe? Muito ruim mesmo. E aí, assim, por conta desse assunto da pack, ele tá muito inflado na gente. Sim, sim. Outras pessoas também falaram sobre isso. E não diretamente ao Neymar, tá? Falaram sobre a pack. Ah, legal. Pegaram e falaram. Ah, ok. Pô, vamos aí pra outras pessoas, então. Pô, pena que não vai aparecer mais o Uruan, mano. Pô, moleque do bem aí, que eu tava fechado, entendeu? Mas tudo bem. Às vezes também, tudo bem, galera. Tem que deixar o cara descansar um pouco também, pô. Já falamos muito o nome dele. A orelha vai começar a esquentar, por mais que tenha sido só elogios até agora, né? Vamos falar de outras pessoas que, de preferência, não tenham... Vamos falar da galera da igreja, sei lá. Não tem uma fita assim? Bom, tudo bem. Falaram sobre. Eu concordo, maior rapper. Do Diogo Defante. Tem mais uma pessoa que a gente não tinha citado antes, que também tá envolvida nessa treta, que é o Diogo Defante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, vamos lá. Diogo Defante. Diogo Defante fez esse seguinte tweet aqui, ó. Manda. Privatiza a cabeça do meu pau. Ele botou isso aqui, tá? Privatiza a cabeça do meu pau. E aí, que o Neymar... Ele só botou isso, ele não marcou o Neymar, não falou do Neymar, só falou isso. Tipo assim, privatiza a cabeça do meu pau. Mas foi só isso que ele falou. Aí, o Neymar postou o seguinte. Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu pra... Não parece que ele tá, tipo... Esse cidadão aí, não parece que ele tá, tipo, fazendo uma... Fazendo uma... Tipo, um anúncio público. Este cara acabou de me roubar, tá ligado? Esse cidadão aí... Denúncia de golpe, exato. E aí, botou a foto. Eita... Você já sonhou com esse homem? Privatiza a cabeça do meu pau. Ele não falou do Neymar em nenhum momento. Mas o Neymar ficou boladíssimo, tá? Ficou boladíssimo. Completamente fora de si. E ele não falou nem do Neymar. Ele estava falando da PEC. E o Neymar depois vai falar... Posteriormente, que a gente vai ver aqui, ó. A equipe do Neymar vai falar que não tem nada a ver com a PEC. É a história do Neymar. Então, por que que tá se doendo com gente falando da PEC? Se não tem nada a ver com você, meu amor... O assunto da PEC, ele surgiu por conta... Se a carapuça serve, né? ...de uma discussão. Inflamou. Já estava sendo discutido, mas inflamou por conta da treta de fato. Mas ninguém estava falando de você aqui. O menino, o Diogo, não estava falando de você aqui. Não. Mas o Neymar já pegou pra ele. Então, já acho que já tem o negócio pessoal aí realmente envolvido nesse negócio da PEC. Por que que ficou chateado? Ninguém estava falando de você. Eu, hein. É fato, né? Aí, beleza. Ficou chateado. Ficou chateado. Aí, beleza. Aí, o menino Ney resolveu responder. Né? Fez esse negócio que eu falei pra vocês, né? Fez esse post aí falando do Diogo Defante. Que o Diogo Defante é um interesseiro. Que ele botou na casa dele, não sei o que. Jogou na cara. E aí, o Diogo Defante foi nos stories dele e postou isso aqui, ó. Pô, Raí, mó climão, mano. Me passei completamente. Foi mal o Neymar Júnior. Pô, peço perdão aí o Neymar Júnior, tá ligado? Caralho, que pica. Cara, pior que essa foi uma boa reação. Caralho, que pica. Cara, o Diogo é bem doido, né? Só que assim, achei que deu uma peidada na farofa que brabo. Sim. Deu uma peidada. Completamente. Eu tinha que pedir desculpa nenhuma. Falar assim, tá doido. Completamente. Eu falei da PEC. Falando de você, não. Ai, caramba. Deu uma peidada na farofa que eu achei, tá? Ai. Deu uma peidadinha, tipo... Não, e tem mais até, né? Ai, vou pedir desculpa aqui, porque... Por quê? Tava nem falando o negócio. Entendeu? Até mais tem, se eu não tô enganado. Arregou, não tem o que falar. Deu uma regada braba aqui. Mas beleza. Arregou. E aí, aparentemente, eles ficaram em paz. Porque ele fez esses stories, a galera ficou... Ah, ele tá zoando, não sei o quê. Diogo Defante é zoeiro. E aí, o Neymar quis mostrar que o Diogo Defante e eles se resolveram na inbox. Aí, o Neymar postou... Eu acho que o Neymar quis mostrar que ele tinha baixado a cabeça pra ele, tá? Que o Diogo tinha baixado a cabeça pra ele quando ele postou esse print aí. A mensagem da inbox com o Diogo Defante. Só ali. Vá que o Defante falou com ele que ele se resolveu. Olha lá. Aí, beleza. Até botaram aqui no tweet, ó. O Diogo Defante foi gigante, mas logo se apequenou em pouquíssimas horas. Peidou pra trás. Arregou. Quem correria o risco de perder a amizade do Neymar? E o menino Ney ainda fez ele passar vergonha ao postar o print da conversa se humilhando. É aquilo que a gente falou, né? Tipo assim... Pô, provavelmente... Se indispor com o Neymar era perder muita coisa em questão profissional. E ele não quis. Aí ele postou... Aí o Neymar falando, tá perdoado. Aí ele botou, ufa. KKK, pelo amor de Deus, Lec. Tava mal da cabeça aqui. Te amo, porra. Fiz merda. Reconheço. Eu não acho que ele reconhece nenhuma merda que ele fez, não. Verdadeiramente no fundo do peito, tá, galera? Filha da... Filha da... Quer brincar com tudo, porra. Me pegou no dia errado. Já liguei logo, foda-se. Sim, KKK. Eu vi, porra. Fiquei péssimo. Mas entendi teu lado. Geral te pilhando. Mas vai dar em nada, Lec. Aí ele botou, estamos em paz. Cara, que tristeza, tá? Assim... Ele tá fazendo igual você fez com... Não entendi igual eu fiz com Oruan. Eu sou fã do Mauro, irmão. Eu, inclusive, não chamo ele de Oruan. Eu tenho até... Eu sinto que eu tenho uma conexão com ele até um pouco mais próxima, tá ligado? O Mauro, pô, o cara já... Pô, o cara mudou minha vida, assim, praticamente. As letras dele é coisa de... Tipo assim, abrir os olhos pra realidade mesmo, tá ligado? Pô, deixa eu até botar aqui. Sereia... Como é que é? Pô, eu gosto muito dessa, galera. Pô, o Maurinho é um cara... Um cara de ouro mesmo. Que tristeza. Porque, assim... Peidou na farofa. Aí foi lamber a bola do homem que... Você não tava nem falando dele. O homem se meteu na história. Sabe? Ai, gente, não dá. Não dá. E aí é isso. Esses homens se ajudando. Coisa bosta, entendeu? Pelo amor de Deus. Por que você não pode criticar a pé? O que isso tem a ver com o Neymar? Fala a mais famosa do Oruan. Sereia. Aparentemente tem. É por isso que eu falo. Fala que não tem. Ele odeia que chamem ele de Mauro? Pô, não. Mas é que é diferente. Ele não gosta que pessoas... Tipo, de fora da nossa bolha chamem ele de Mauro. Entendeu? Mas... Mas é... Pessoas próximas é diferente. Isso tem. Enfim. Enfim, gente. Uma loucura. Aí tá. Beleza. Postou aqui o negócio. Estamos em paz. Divulgou ali que os dois ficaram em paz, né? E tal. E aí veio o Richarlison, que é outro jogador, falar... Postar um stories falando... Ah, estou apoiando o Neymar. Apoio o Neymar. Apoiando lá o Neymar, né? Postou um stories. Aí o povo começou a xingar o Richarlison, que é outro jogador. E aí... Pô, essa do Richarlison é... É... Essa aqui é foda, cara. O Richarlison tava numa live. E aí falaram pra ele sobre a PEC da privatização da praia e tal. Ah, meu Deus do céu. E aí ele falou isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Juntos. Estou falando do negócio de... De Neymar, mano. Um negócio de... De praia. Sei lá que praia, mano. Com esse cara dançando atrás. O povo tá dançando atrás, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas vamos lá. Ó! Eu tava negociando. Toma! Da mulher lá que falou dele, sei lá, negócio de praia. Ai, meu Deus do céu. Pô, eu só quis ir com meus amigos. Eu não sei o que rolou, mas eu tô do lado deles. Aí quando eu descubro, eu falo, pô, vacilou, né? Mas até aí, eu tô fechado com meus amigos, entendeu? Ou seja... Ele nem sabia o que que era. Ele só defendeu. Isso é o que eu acho que aconteceu com a maioria das pessoas envolvidas nessa treta que resolveram falar sobre. As pessoas não sabem nem o assunto. Sim. Não sabem nem o tema. Não sabem nem o que... Só sabem que é Luana Piovani e Neymar Júnior brigaram. De novo. Que trata... Mas aí, vão defender o cara porque vão defender o cara. Tipo assim, a pessoa não se informa. Aí pega e faz um story defendendo a pessoa sem se informar o mínimo de um assunto. Cola aqui em Miami. Salve. Manda um alô pro seu artista aqui. Disse Atacir Costa Pintor. Salve Atacir Costa... Atacir Costa Pintor. Tamo junto. Alô! Alô! Chega a ser engraçado, gente. Mas pergunta genuína. Numa amizade você defende primeiro, não? Ah, eu acho que em geral sim, mas depende também. Depende. Eu acho que em geral sim. Mas depende do que é. Tipo, se você não sabe o que é... Tipo, beleza. O rock tá pegando. Tão batom quebrando teu amigo de porrada. Se você não sabe o que tá rolando, você vai ajudar teu amigo, né? Agora, se você sabe o que é, aí depende. Que bagulho de praia. Não sabe nem a história da praia. Não sabe. Pois é, velho. Os caras pôr nada a ver, mano. Os caras colocam um negócio de praia lá. Os caras pôr nada a ver. É simplesmente o assunto, tá ligado? Eu não sabia nem o que era isso. Olha o bombapete fãs ali. Parece que... Que a praia... Alguém comprou a praia. Alguém comprou a praia. Olha o tailandês ali, ó. Totalmente perdido no rolê. Totalmente perdido. Perdidíssimo, tá? Completamente. Aí, beleza. Tudo parecia em paz até então, né? Esse aqui perdido no negócio aqui. Foi defender. Um monte de gente foi defender sem saber. E é isso que eu falo. Quer admirar o Neymar como jogador? Quer admirar o Neymar como amigo? Gente, fiquem à vontade. Mas saber criticar as coisas, tá? Saber o que está criticando. Aonde está sendo feita a crítica. Correto. E isso, pô, é meio que pra vida, né? Porque não é só o Neymar. Vai ser uma pessoa que você gosta ou um amigo seu. Não é porque você gosta muito da pessoa ou é porque é muito amigo seu que você não pode criticar o cara. Você não pode ir contra o que o cara falou. Você não pode ir... Até porque senão você vai virar aquelas pessoas que... Se você for o amigo que erra e todo mundo te defende, você vai ser uma péssima pessoa. Se você for o amigo que defende apesar de qualquer coisa, aí é seu caráter na roda, né? Beleza. Tudo parecia em paz. Tudo parecia tranquilo, gente. Vai aparecer... Né? Desculpa aí. Tive que censurar aqui pra não criar briga, pra não pegar briga aí na internet. Gente, acabou. Já envolveu um monte de gente. Ah, envolveu o Felipe Neto também. Vamos lá. Envolveu o Felipe Neto também. Que isso aqui é importante da gente trazer. Que o Felipe Neto falou um negócio que, cara, concordei horrores, tá? Olha aí. Vamos ver o que o Fefinho ablou. Vou botar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui se eu botei nos meus salvos. Eu acho que sim. Que o Felipe Neto falou um negócio sobre que ultimamente o Neymar anda sendo visto com uma pegada. Passou um AD, galera. Vamos esperar aí. Eu achei que ele ia encerrar ali o assunto. Eu acho que o Gian tá meio com ranço da história e ele tá vendo de forma imparcial. O Richarlison fez mó parada engraçada. Não vi ele defendendo o Neymar, K. Foi só uma parada engraçadona, K. É, eu confesso que eu não sei porque eu não vi, mano. Eu só vi a live dele falando que não sabe o que... Mas é que eu acho que o que o Gian disse ali é que o rolê do Richarlison defender o Neymar sem... sem... saber o que tava acontecendo é o que tá acontecendo com a maioria das pessoas. Elas vão ver Luana Piovani contra o Neymar e vão defender uma das partes sem ter a menor ideia do que tá acontecendo, né? Então, acho que é isso que ele tá querendo dizer, sabe? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui se eu botei nos meus salvos. Eu acho que sim. Blood Oasis. O Felipe Neto falou um negócio sobre o Neymar anda sendo visto com uma pegada meio subcelebridade, sabe? Ele tá sempre envolvido nos negócios assim que você pensa, cara... Sabe? Numa estreta, nos negócios, tipo... É que eu acho que esse rolê de ser subcelebridade é que, tipo assim, uma celebridade que tem compromissos e coisas a nível gigantesco, ela não vai responder um comediante que falou de uma PEC que você defende. Agora, um cara que, pô, não é tão famoso, não lida com coisas tão famosas e tá tudo bem ele postar no Instagram dele porque ele não vai dar palco pra alguém que ele discorda, que seria uma subcelebridade, ele vai tranquilamente dar um RT ali e xingar o cara. E aí, realmente, é esquisito. Tipo assim, pô, o cara é o... Gente, a conta do Instagram mais seguida do Brasil é o Neymar Júnior, tá? Pra quem não sabe aí. É o cara com mais seguidores que o nosso país tem. E, olha, nosso país é um dos mais populosos do mundo aí. Então, você pensa a influência que esse cara tem nacional e internacionalmente, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho. Será que eu não salvei? Que eu vou ficar bem chateado se eu não tiver salvo isso. Putz, eu acho que eu não salvei. Não é a Virgínia? Vou tentar achar aqui. Não, não. Não, não. A Virgínia pode ser bastante famosa, mas a gente tá falando do Neymar. Não é a Anitta? Agora eu vou ter que ver. Anitta, eu acho que... Anitta Instagram. Aí pode ser, não sei. Não, 65 milhões não. Neymar tem mais de 100. Neymar Júnior Instagram. Não, Neymar tem... Ó, Anitta tem 64 milhões, Neymar tem 221 milhões de seguidores, galera. Não tem quem chegue. Não era a Maísa, não. A Maísa é a seguidora... A Maísa foi a conta no Instagram abaixo de 18 anos com mais visualizações em stories em um ano, se eu não me engano. Fábado, gente, que eu vou vendo as coisas. Eu me perco no negócio mesmo que eu estou vendo. Entendeu? Ah, achei, ó. Achei. Específico, né? É. Mas é basicamente o menor de idade com maior visualização em story. O Twitter é ótimo pra achar as coisas. Achei, ó. Vou mostrar pra vocês. Uma coisa mudou no Neymar. Por que o Felipe Neto tá de fone num background borrado do Among Us? Eu acho que antes ele se comportava como um ex-Big Brother. Tá. E do nada ele passou a se comportar. Salve, irmão. Salve. Tô atrasada. Qual a boa? Cara, a boa é a treta da Luana Piovani com o Neymar Júnior. Ah, ele tava fazendo live. Ah, entendi. Tá. Portava como um ex-Big Brother. E do nada ele passou a se comportar como um ex-A Fazenda. Caralho. Tá. Caralho. Nossa. Que... Entendi. Entendi o que ele tá falando. Do que ele quis dizer aqui. Eu acho que é muito sobre essa coisa de se envolver em coisa. em vez de focar no trabalho, fazer coisas sempre... Sabe? E tem uns posicionamentos péssimos e uns barracos nada a ver. E aquela parada da importância de ser falado a qualquer custo, que provavelmente é uma coisa importante pra ex-Fazendas, né? A Fazenda. São aquelas pessoas que se não se envolverem em conflito e coisas do tipo, não vão ser lembradas. E aí eles são esquecidos. se enfiaram uns negócios que tipo assim... Eu não sei por quê. Eu não sei qual foi a virada de chave, mas ele conseguiu piorar esse comportamento dele. Começou a ofender, xingar e tal. A gente tá falando de um dos maiores jogadores de futebol que o Brasil já produziu, né? Que tinha que estar focado em jogar bola. Aham. Tinha que estar focado em conseguir voltar o seu auge. Tem 32 anos, gente. Tem condição de jogar muito futebol. É verdade. É verdade, é verdade. Eu não consigo entender. E aí tu abre... Quais são as notícias sobre o Neymar? É bate-boca com a Luana Piovani. Sim. Aí hoje, gente, o Defante, o Diogo Defante é uma pessoa que eu tenho muito querida no meu coração. O Ney acabou de arrecadar 21 milhões em leilão beneficente. Que ex-BBB fez isso? André, eu acho que você não pegou muito ponto aqui da parada, mas beleza, é verdade isso aí. Porque eu conheci o Diogo Defante, o Diogo Defante não tinha dois seguidores. E assim, eu sinto que muita gente tem carinho pelo Diogo Defante. Eu acho que muita gente se decepcionou com esse negócio de ficar... E aí eu vou te... até trazer um dado. É... Levantar 21 milhões baseado no patrimônio do Neymar coloca em comparação pessoas que levantam muito dinheiro em comparação ao seu patrimônio. Então esses 21 milhões não significam uma porcentagem maior do que muita gente levantou. E outra coisa, levantar 21 milhões também não te torna um cara que não erra. Tá ligado? Pô, levantar 21 milhões de reais... Levantar, não é nem que... que ele tá doando do bolso dele, não é o caso, né? É... Mas assim... Ah tá, desculpa. Levantar 21 milhões pra uma pessoa que ganha... São... O dado são 100 milhões de euros por ano, né? Então seriam 500... 600 milhões de reais por ano. Peidando num negócio que não tava nem errado, entendeu? Enfim... Mas o ponto nem era esse, né? Não era nem sobre dinheiro e sobre doação, não é isso não. Carinho muito grande por ele. Aí o Diogo Defante só fez uma piada. Gente, o Defante foi no Twitter dele e só postou assim... Aí ele vai doar 20 mil milhões... Legal. Aí é bom. Tipo assim, temos que saber reconhecer coisas positivas, né? Vai privatizar a cabeça do meu p... Só isso que ele postou. Ele não falou o nome do Neymar, ele não citou a Luana Piovani. Sim, não. Não, é que a parada do ex-BBB, André, eu acho que é no sentido de... Como ele se porta em relação a questões, sabe? Um cara muito famoso a nível Neymar Júnior não necessariamente seria um cara que... 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 responderia um comediante que nem sequer citou seu nome no Twitter. O fato do Neymar fazer isso quando eu acho que ele diz ex-BBB é nesse sentido, tipo assim... Esse é o tipo de coisa que um ex-BBB faria, sabe? Se você pegar um... Até os campeões aí... É... É... O Davi esse ano ou sei lá, pessoas que não foram campeões eu não sei o nome de esporte por exemplo BBB. E aí quando ele é rebaixado pra ex-fazenda é que parece que ele mais ainda se coloca dessa forma. Tipo assim... É... É... O filtro dele sobre porra, eu sou um cara muito influente eu não vou dar bola pra qualquer coisa vai diminuindo mais. Parece que ele vai esquecendo que ele é um cara muito influente e que ele não precisa dar bola pra esse tipo de coisa pra ele continuar sendo uma pessoa relevante, sabe? Mas ele dá. Eu acho que é nesse sentido assim que... Responder é briguinha besta exatamente, cara. Exatamente, exatamente. Aí o Neymar... Você tá respondendo a esse cara? Ah, pô... Porque é conversa assim também, né gente? Não dá pra também falar... Aí André, faz o seguinte irmão vai pra puta que pariu. O Neymar publica aquele story esculachando o Diogo. Ô André, é brincadeira, tá? Tamo junto. Falando eu abri a minha casa pra ele e é assim que ele responde. Aí ele postou um vídeo do Diogo Defante na casa dele jogando boliche na casa do Neymar e botou cuidado pra quem você abre a porta da sua casa. Mano, parece muito o anúncio de golpe, cara. Esse cidadão aí pediu... Parece muito! Pra amigos, pra me conhecer. Ele já faz uma coisa nesse post que é muito desumilde e muito feia. Que é a mesma coisa que ele faz quando ele fala do Luana Piovani ali, eu acho, não? Não sei. Que é você se recusar a falar o nome da pessoa. Ah tá, não é então isso não. Sim. Ele... O que que é isso, né? Ele faz inconsciente. É uma tentativa de desumanizar quem você quer criticar. Você se recusa a citar o nome dele. Como se ele fosse muito inferior. Você não pediu... Aí, não sei. Aí, com todo respeito, acho que o Felipe Neto tá achando... Achando pelo em ovo. Não acho que o cara tenha falado... Não vou nem citar o nome do Defante. Não... Sei lá, não sei. Acho que aí ele tá querendo... Tá indo muito longe do que precisa. Diogo Defante já é o Diogo Defante. Sim, o cara é muito grande. Ah! Acabou. Cara, e assim, a história, ela foi... Pior que eu concordo, mas eu não acho que foi consciente. É, sei lá. Eu acho que aí é assumir uma coisa... Ele fala o nome da Luana Piovani no outro, galera? Agora eu realmente não lembro. Porque às vezes você descobre que é um padrão. Aí, beleza. O Felipe Neto tá fazendo um... Ele fala? não, fala, não, fala, não, fala, não, não, fala. Também não. Então, talvez seja um padrão. Olha aí. Ó, o Felipe Neto tá às vezes metaforando. Eu vi muita gente falando aqui no chat. Ah, porque o Felipe Neto ele foi, é... pra... pra casa do Neymar e tal. Tipo, acho que eles eram amigos. Ele chegou a falar sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho. As pessoas que falam isso, o que que eu tenho a ver com as calças? Porque você foi na casa do cara, você tem que o resto da vida defender o cara, é isso? Porra. Por favor, né, gente? Qual que é o sentido do bagulho? Eu tenho um carinho muito grande por ele. Aí o Diogo Defante só fez uma piada. Gente, o Neymar... Ó, vou avançar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Porque as pessoas não conhecem a história, não sabem exatamente... Ó, achei. Ó. Vamos lá. Ele explica aqui sobre essa relação dele com o Neymar, o Felipe Neto, pra vocês entenderem também, porque tem muita gente que sabe que eles eram amigos. Era uma live que é mongança. Ele falando... Conta comigo pra vida, irmão, e república em todos os lugares porque as pessoas não conhecem a história, não sabem exatamente o que aconteceu. Porque todo mundo usa isso como argumento. Ele tá falando mal do Neymar, mas ele já foi pra casa do Neymar. Ele vai explicar aqui a situação toda. Mas que meio que foda-se, tá ligado? Foda-se. Foda-se que ele já foi na casa do Neymar. Foda-se. Caralho. O que aconteceu foi que quando eu estava em Paris, o Neymar realmente me tratou bem. O Neymar realmente se prontificou a ajudar... Sim, e eu digo mesmo. Ele também me tratou bem quando eu conheci ele. Mas o que tem a ver com o Cascalça? Eu fiquei doente lá. Isso fez com que a gente se aproximasse. Eu fui a um jogo do PSG no camarote dele e depois fui pra casa dele. Onde eu tive essa mesma experiência que o Defante. Fiquei lá com a família dele, fiquei lá com os amigos dele, jogamos pôquer. Joguei pôquer eu, o Neymar, o... Mbappé. Jogamos pôquer, ficamos lá, rimos pra caramba. Falei pra caramba com o Neymar e o Rafinha, jogador da seleção também. Oxe, eu já fui na casa da minha tia e já falei mal dela. É. E naquele dia eu e o Neymar ficamos bem. Só que... Postei a foto com o Neymar, voltei pro Brasil. Passou... Aí é foda, né? Porque aí você fala que recebe a pessoa na sua casa, trata bem pra depois fazer isso. É. Complicado. Aí vamos lá. Não fui eu que recomecei a treta com o Neymar. O Neymar começou a curtir vídeos do Chupetinha me atacando. Por quê? Porque ele quis. Porque ele se empolgou com o lance eleitoral, a eleição tava se aproximando, o Neymar queria se posicionar pro Bolsonaro e começou a curtir os posts do Chupetinha contra mim. E aí a galera fala como se eu tivesse sido traíra. Eu fui na casa do Neymar, tirei foto com ele, curtia lá com ele e depois fui escrotar ele. Não, senhor. Não, senhor. Eu não faço isso. Quando ele começou a curtir vídeo do Chupetinha me xingando, eu fui no direct e falei pra ele, Neymar, o que que é isso? A gente se conheceu pessoalmente, foi ótimo. Foi tudo de boa. Ele pediu desculpa, falou que não ia mais fazer. Eu tenho print salvo aqui se um dia eu precisar. Eita, Felipe Neto. Por isso que é bom salvar a print de tudo. Desculpa. E falou, realmente, tô perdendo muito amigo por causa desse negócio de política. Não vou fazer mais nada, não. Deu uma semana, fez de novo. Esqueceu. Esqueceu, galera. Não anotou na agenda e... Ah, é complicado. Como é que vocês... Eu, por isso que eu acho que o Felipe Neto cortou o laço também. Eu cortaria o laço com essa pessoa. Fazer um negócio desse complicado. Ah, beleza. Aí, continuando aqui, já tem muita... Tirando a treta de praia, o que me pega dessa Luana é defender tanto o governo Lula e, no final, fugir pra Portugal falando que queria uma vida melhor. Tá certo. Olha, eu acho que assim, eu acho que você tá querendo dizer, tipo assim, ah, Lula pra vocês, Portugal pra mim, né? Acho que esse é o seu argumento. É... Pô, sei lá, a vida em Portugal, com certeza, em muitos aspectos, é melhor do que a vida no Brasil, né? E, assim, eu tenho certeza que a Luana Piovani ainda tem muitas pessoas queridas no Brasil às quais ela se importa. Talvez mãe, acho que os filhos, né, moram com o pai aqui no Brasil, acho que o Pedro não mora mais em Portugal, enfim. Então, se esse fosse o seu argumento, eu acho que... que, enfim. E se eu não... É, ela já tem um tempo que ela tá por lá, né? Mas eu acho que eu entendi, você tá querendo dizer, tipo assim, ah, defendeu um governo aqui e saiu. É... É... Eu defendi também o governo Lula e que ele fosse eleito e tal. Mas se eu tivesse uma oportunidade pra morar fora do Brasil com condições mais interessantes do que eu moro aqui, talvez eu considerasse sim. E eu não acho que é errado, assim como tem pessoas que defenderam o governo Bolsonaro durante muito tempo e saíram do Brasil. E eu não acho que necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, tá ligado? É... Mas eu acho que é isso. Mas não sei. Mas eu acho que... Cara, eu não sei, eu não concordo, mas eu entendi, eu entendi. A gente já tem Felipe Neto, Oruan, Luana Piovani, mais quem? Richarlison, Diogo Defante. Enfim, vai aparecer mais gente. Fica calmo nessa treta aqui que essa treta aqui continua. E aí agora temos Thiago Santinelli. É, exatamente. Se você for falar aí, você fala isso do Neymar também, que defendeu o VD... Vota, vota, 22 é Bolsonaro. Vota, 22 é Bolsonaro. E mora, sei lá onde que mora o Neymar Júnior, mas não mora no Brasil. Ah, mas é porque ele joga futebol na... na... na Arábia Saudita. É, talvez a Luana Piovani tenha motivos para estar em Portugal. Não sei. Mas não sei. Eu acho que é uma besteira isso. Para ambos os lados, tá? Argumento seja pró ou contra Lula, pró ou contra Bolsonaro. Eu acho que esse argumento de ai, defende Bolsonaro e se muda, ou defende Lula e se muda, eu acho uma besteira gigantesca. Bora lá. Meu pai do céu. Thiago Santinelli fez um tweet. Ele inclusive fez um histórico de tudo que aconteceu. Tá? Tá. E aí? Ah! Vamos lá. Thiago Santinelli fez esse... Opa! Acho que é questão de bom senso. você querer o melhor para o seu país de origem. Mano, ó, eu acompanho bastante Leonil, se vocês sabem, gosto muito dos dois. E eu tô direto nas lives deles e nas lives deles, especialmente quando eles estão falando sobre Brasil e sobre política, tem muita gente que fala assim, cala a boca, nem no Brasil vocês moram. E, primeiro, a família deles mora aqui, né? Então, mesmo que eles não se importassem com o país de origem, ainda assim, eles se importam com as condições para a família deles. Segundo, eles são brasileiros, irmão. Eles têm o mesmo direito e dever que você que mora no Brasil. Eles podem e devem usar o poder deles e a influência deles para conscientizar a galera pelo que eles acham correto. Eles têm o direito, eles votam, mesmo que não no Brasil, você pode votar em outro país. Quem aí mora, é brasileiro, mora fora do Brasil, sabe que vocês votam ou podem votar, acho que é uma escolha, não sei. E se não votar, você tem que justificar, eu imagino, né? Então sim, não é porque você não está no Brasil que você, primeiro, ou você deve ter amigos, deve ter família, que você já se importaria com o país onde eles moram. E segundo, é o teu país, porra! Caralho, cidadania é um negócio assim, saiu do Brasil, foda-se essa porra que exploda esse paizinho de bosta, não é assim que funciona, né? Caralho. Pelo menos na minha visão, você pode ter uma visão diferente e ser mais uma parada, onde você está é onde você se importa, aí beleza, mas minha casa é aqui, minha família está toda aqui, meus amigos estão todos aqui, se um dia eu sair, for morar na Islândia, em Reykjavik, eu ainda vou continuar me importando muito com o Brasil. Ele respondeu um tweet, né? Os comediantes que não misturam política já fizeram piada com o Neymar e Defante? Exato, até porque se um dia você for deportado na sua viagenzinha para os Estados Unidos, você vai para onde? Se você não tiver cidadania brasileira, você fica perdido, né? Esse Neymar é um assunto de política. Aí o Tiago Santinelli respondeu, os que não são mais amigos do Neymar querem ser amigos do Neymar e não vão fazer nada que possa prejudicar esse projeto de vida. Olha lá. De querer ser amigo do Neymar. Ele só fez esse tweet. Eita, e aí? E aí, do nada, o Whindersson... Meu Deus, foi assim que começou toda essa treta. Inclusive, está inflamadíssimo no Twitter, do nada ele volta e começa a soltar uns negócios no Twitter que ele está assim agora. Mas vamos te falar a sua opinião sobre o Felipe Neto. Pô, eu já falei várias vezes, Micaela, mas eu vou falar de novo, rapidinho aqui. Eu acho o Felipe Neto um cara que, felizmente, usa a influência dele para defender coisas que ele acha correto. Mesmo que isso signifique se posicionar contra o ídolo brasileiro Neymar Júnior. Mesmo que isso signifique perder um monte de patrocínio. Eu acho isso do caralho. Mas, o Felipe Neto tem um problema que eu vejo que é tudo ele precisa se colocar como o conhecedor da verdade. E eu acho que isso é um problema porque ninguém é conhecedor da verdade, especialmente sobre todos os assuntos possíveis. E isso, para mim, é a minha maior crítica contra o Felipe Neto e para quem acompanha aqui, quem me conhece sabe, essa é uma crítica constante e que se mantém ao longo do tempo. Que é, se você entrar no Twitter do Felipe Neto, hoje em dia eu não sei, mas tempos atrás, ele ia falar com propriedade sobre o futebol brasileiro Botafogo, sobre o futebol português Porto FC, sobre política, sobre qualquer coisa que o Felipe Neto, que estivesse rolando, o Felipe Neto ia se posicionar como uma verdade, uma pessoa que sabe a verdade. E outro, o Felipe Neto, às vezes eu acho que ele esquece que ele não é um adolescente no Twitter com uma conta fechada para 12 seguidores, ele é a porra do Felipe Neto. Então, o cara às vezes ele se comporta no Twitter de uma forma, que aí é uma crítica muito mais, aí é muito mais pessoal. Eu acho muito engraçado, tipo assim, esses dias ele postou, ele comentou, ai, porra, os bagulhos da namorada dele eu acho loucura. Ele comenta um negócio mega íntimo para a namorada dele de forma pública, tem uma criançada que segue ele. Não sei, às vezes é um negócio, cara, não sei, eu não sei. Às vezes também eu sinto que o Felipe Neto age meio como ex-fazenda, tá ligado? Então, sei lá, essa é a minha crítica contra o Felipe Neto. Mas é isso, eu acho que é isso, ele... Talvez às vezes, não sei, sei lá, não sei. Assistindo filme com a Gostó, é, ele posta uns bagulhos, ai. Resolveu postar filme. Mas aí é meio foda-se, aí ele que escolhe, a vida é dele, mas se a parada de se colocar como pessoa que sabe de tudo o assunto, eu acho que às vezes fica, Felipe Neto, Botafogo, Porto FC, bolsonarismo, aquecimento global. Mas, pô, no final, legal que ele use a influência dele para algo que ele acha correto. E isso eu acho muito invejável do Felipe Neto, porque tem muita gente que do tamanho do Felipe Neto, para não se indispor com marca, para não se indispor com outras, celebridades, fica bem quietinha, sabe? O cara bota Deus de nome porque se acha Deus mesmo. Bom, os que vivem no Twitter vão dizer que eu senti, e senti algo para falar mesmo. Aí, tipo assim, o Thiago Ciceli não falou sobre ninguém, ele só fez um tweet aleatório falando aquilo que ele disse, e aí o Whindersson respondeu isso no Twitter. Muitas carapuças, né? Bom, a irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar oito drones de levar comida e água para pessoas ilhadas, sem pestanejar, sem pedir favor. Difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma merda, não publica, eu penso, me defenderiam disso? Qual seria o preço? Porque, sinceramente, eu acho privatizar praias burrice ou mau caratismo, ou um ou outro. Mas, porém, no entanto, todavia, nosso presidente aperta a mão de pessoas que não gostamos todos os dias e todos sabemos por quê. Ou mau caratismo ou inteligência. Pô, isso aqui é uma parada que eu vou concordar, tá? Isso, eu li esse tweet já. E esse é um ponto que é verdade. Nosso presidente, assim como muitas pessoas que têm interesses comerciais e, enfim, de relacionamento, ela vai ter que se... que engolir sapo e chama diplomacia, exatamente. Vai ter que apertar mãozinha e vai ter que se colocar. E é verdade. Agora, se essa diplomacia vai se aplicar pro Whindersson, aí ele que... que acho correto. Se ele achar que ele tem que apertar a mão do Neymar Júnior porque ele precisa ser uma pessoa... Ele precisa ter uma diplomacia com o Neymar Júnior porque o Neymar Júnior um dia pode oferecer pra ele um negócio que ele vai precisar porque é por isso que o Brasil aperta mãos por aí. Ele... ele aperta as mãos porque ele não quer se indispor. Se um dia o Brasil precisar do Uzbequistão, ele precisa que o Uzbequistão seja disposto a trabalhar com o Brasil. Então, mesmo que ele discorde do Uzbequistão e da política do Uzbequistão, talvez ele não se coloque contra o Uzbequistão. É mais ou menos isso. Agora, isso só se aplica pra o Whindersson Neymar Júnior? Bom, talvez tenha se aplicado porque o Whindersson discorda do Neymar e é contra coisas que o Neymar pensa. Mas, numa situação em que nós precisávamos de ajuda pra poder ajudar o Rio Grande do Sul, o Neymar era uma pessoa que o Whindersson podia ir atrás e falar, Neymar, ou irmã do Neymar, vocês têm grana? Me ajudem a ajudar? E aí, era ali um contato que acabou ajudando. Então, eu acho que é meio nesse sentido que ele tá falando, eu entendo, mas acho que é meio isso, né? Eu que não vou bater cabeça com isso, mas o sistema é uma b**** experiência que não é nós com o nosso pauzinho michuruca que vamos mexer. Obrigado, Rafa, pela ponte, ao Ney pelo jato e ao povo pela doação do dinheiro das operações. Deixo ao meu chapa, Ney, a voz para falar por si próprio. Deus e família pra pátria eu não tô nem vendo. Quem não gostar que se arrombe. Ele botou isso. É. Do nada. Tá? Do completo nada. E aí, o Tiago Santinelli respondeu isso no tweet. Faz um baseado de garrafa pet que essa raiva passa. E o Tiago Santinelli é um cara que sabe alfinetar, né, mano? O cara pega os bagulhos e dá uma cutucada mesmo. O negócio foi começando a escalonar. E aí, ele respondeu mais isso aqui, o Tiago Santinelli. Atenção, gente. Se você doou dinheiro para alguma coisa, você tá livre pra apoiar qualquer ideia bosta, fazer campanha para antivacina e pagar fiança de estuprador com a consciência limpa. E pra deixar claro, eu nem citei o Whinderson em momento nenhum meu nome do Twitter é de meme de uma época que eu nem tinha canal. Eu não me acho Deus, mas o Whinderson tem certeza que é. Cara, mas acertou. Eita! Eita! Então, vamos lá. As pessoas precisam saber dividir as coisas na internet. Eu já falei isso várias vezes em várias situações diferentes e eu já fui criticado inclusive por isso que eu vou falar agora em vários vídeos diferentes. Eu não acho que na vida a vida funcione como vilão e mocinho. Correto. Ah, o Neymar é o vilão da vida real. Ele é uma pessoa terrível em tudo. Ele é o pior ser humano. E aí? Fala, Goguel! Quando escuto o nome da Luana Piovani só lembro do computador de Fortnite KKK. Que tem a K47, né? É, é o que eu falei. Ela já falou umas groselhas, com toda certeza. Mas eu também já falei muita groselha. Mas é umas groselhas engraçadas, cara. Luana Piovani parece uma tia na net, né? Um pouco, às vezes, também. Não ajudou na questão do Sul. Já ajudou várias pessoas. Ele tem, eu acho que uma ONG dele. Então, assim, não é uma pessoa que é desprezível 100% do tempo porque ninguém é, gente. Não, não. Não mesmo. As pessoas não são. Não é um filme que a gente está assistindo na vida. Ai, vilão e mocinho. Não é assim que funciona. Mas eu acho 90% das posicionamentos das coisas que eu vejo do Neymar uma aposta. É, eu discordo da grandissíssima maioria. Não vou mentir, não. Eu acho. Essa é a minha visão sobre o Neymar. Sim. Acho péssimo. 90% das... É, pessoas ruins fazem coisas boas e pessoas boas fazem coisas ruins. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. As opiniões das coisas que ele fala. É isso que eu acho. Entendeu? E as pessoas, elas têm o direito de fazer críticas sobre atitudes e ações das pessoas ainda mais envolvendo uma coisa que envolve todos nós que é esse caso dessa PEC. Sim. Então, beleza. Aí, aparentemente, eu acho que por conta de talvez hate que já sofreu, o Whindersson acha que isso não pode ter que defender as pessoas ruins e dentes e tal. E aí, continuando a história aqui. Certo. O Whindersson respondeu. A qualquer momento? Deixa eu ver se eu tô no negócio certo. Tá. Aí, o Whindersson respondeu isso aqui. Eu não tô te respondendo por situação. Tá. Agora, gente, a gente vai entrar num negócio que é o Whindersson no Twitter. Tá? Recentemente, eu até comentei sobre isso de forma séria na live, eu acho que o Whindersson não tá legal da cabeça. O bicho tá esquisitão. E isso tá refletindo muito na escrita dele, mano. Então, talvez vocês tenham bastante dificuldade de entender o que que o Whindersson tá falando. Tá? Eu vou tentar traduzir se chegar nesse caso. ele respondeu aquele pra deixar claro que eu nem citei o Whindersson. E o Whindersson respondeu. Eu não tô te respondendo por situação. É porque sempre aparece você aqui pra mim. Sigo pessoas que seguem você. É normal no mundo real. A propósito... Ó, o adezinho. Voltou, voltou. Vambora. Sempre aparece você aqui pra mim. Sigo pessoas que seguem você. É normal no mundo real. Certo. A propósito, eu comprei o Minhoca Clube de Comédia. Lá você pode levar seu show de mulheres e várias interrogações. Porque o Thiago Sandinelli, ele divulga um show de mulheres comediantes. E aí ele divulga esse show pra poder dar visibilidade e voz pra essas mulheres comediantes. É, eu confesso que essa parte aqui eu não entendi muito, não. Sem perigo de algum comediante de direito interromper o show de vocês. Cinco mil reais o cachê pra dar uma de suas amigas e um carro pra cada. E pra você, um apartamento de sua preferência. Basta só dizer, abre aspas, pelo bem do meu pessoal, dos meus amigos, eu faço. Vamos? Parecendo o... Dom Pedro, algum deles, né? Pelo bem do meu país, das minhas pessoas, digo que fico. Vá tomar no cu. Pô, é essa? Não dá dessa mensagem. Tipo, aí ele botou, o Thiago Sandinelli botou, aqui ele tentou me comprar com um apartamento. KKK, KKK, KKK. Gente, que doideira essa mensagem. Mas aí tá. Aí ele, o Thiago Sandinelli respondeu, maluco, quer que eu demonstre algum tipo de subvenciência a ele pra poder presentear as minas que fazem show comigo. KKK, KKK. Envie esse apartamento e esses carros no cu, bicho. Nem todo mundo é igual a vocês. Eita! Pago um pau pra quem faz isso. Eu tava morando num apêzinho novo e andando de... de Fiat Argo, tá? Porra, é foda, cara. É foda. É crime ser vendido, galera? Porra. Por que eu tava morando num apêzinho novo e andando de Argo, cara? Zero KM ainda. Ah, que droga, né, mano? Nós tinha que ser... Ô, galera, nós temos que começar a bater mais no nosso peito e defender nossos valores, cara. Não é um apartamento que vai mudar a nossa vida. Talvez seja, mas... E daí, né, mano? Ai, que saco, bicho. Fiquei passado, tá? Merda. E aí, tá. E aí, ele respondeu. É sim, né, então? É, pior que é. Esse que é o negócio. É sim. Ele diz que eu tô querendo comprar ele. É só pegar e doar, sei lá, queima, protesta. Mas é só no Twitter, amigo. Escute um cara que tá nessa há 11 anos. Muito iguais a esse todos os dias. Tem réplicas saindo todos os dias. Você trabalha com o quê? Mano, vamos lá, vamos lá. Aí, aqui começou a parada. Ele diz que eu tô querendo comprar ele. É só pegar e doar, sei lá, queima, protesta. Mas é só no Twitter, amigo. Escute um cara que tá nessa há 11 anos. Muitos iguais a esse todos os dias. Tem réplicas saindo todos os dias. Você trabalha com o quê? O quê? Eu não consigo nem entender muito bem o que o Whindersson tá digitando aqui, mas aí tá. Eu também não, eu também não. Aí, o Thiago Santinelli botou. As mina perdendo os 5K e os carros. Porque ele respondeu. Mano, eu não quero dinheiro seu não, bicho. Só marca o show lá pras mina. Paga os 5K e os carros pra elas e pronto. Precisa de mim pra quê nesse rolê? Mano, e eu vi também que o... O Whindersson deu um quote e falou assim. O quanto o Santinelli cobrar, eu te dou o dobro. Aí o cara mandou. Arroba o Thiago Santinelli. Por favor, aceita a proposta do Whindersson e cobra 100 mil reais. Eu acho que ele não aceitou. O negócio, então por que que tá envolvendo o Thiago Santinelli? Eu acho que ele não aceitou. Vai lá, então dá pra mim no negócio. É, e aí... É, e aí veio aqui, esse rolê aqui, ó. Aí o Thiago Santinelli botou. Aqui veio a ameaça de processo. Que aí o Thiago Santinelli botou. Atenção, gente. Se você doou dinheiro para alguma coisa, você tá livre para apoiar qualquer ideia bosta. Fazer campanha para antivacina e pagar fiança de estuprador com a consciência limpa. Mano, um tweet, assim, normal. Porque aí o Whindersson, ele vai dizer. Cria vergonha. Resposta de Iá. Hã? E aí o Whindersson botou. Cria vergonha. Resposta de Iá, cara. Por quê? Outra coisa. Você sabia que se eu tivesse uma má interpretação de texto, eu te tomaria um tempo e alguns bens na justiça? Você é básico, repetitivo e fraco. Eita. E aí o Thiago, mano, ele não peidou. Que loucura essas respostas do Whindersson, hein? O Thiago não peidou. Eu não sei se o dia vai mostrar, mas o Thiago falou. Me processa então. O Whindersson respondeu assim. Aí, ó. E aí, não. E aí que o Thiago... Mano, o que que... Cara, gente, eu não tô entendendo. Ele botou. Bicho, você acha que eu tenho medo de perder dinheiro? Eu fui pobre por 30 anos. Eu tô treinado. Tenho uma caralhada de processo nas costas que me tiram dinheiro e tempo todos os dias. Agora você seja homem e entre com esse processo e pare de ameacinha, beleza? Ou seja, quer processar, processa. Coisa que o Whindersson respondeu. E aí o Whindersson botou. Tava só brincando, man. Respondendo. E aí... Beleza. Ô, Jean, eu vou ter que criticar. Quem lê man como man? Man. Não é man. Tava só brincando, man. Desculpa aí. Tive que fazer uma crítica aqui pro Jean. Thiago... Que man não tem como. Man. Pô, man. Né? Concordam? Man? Telepostou de novo. Ou então man. Man também eu gosto. E, man. Eu gosto de man. Mas é com A. É... Curte o domingo e deixe a cabeça dele pilhar sozinha. Aí o Thiago botou. Eu tô. KKK. Deixa ele doido sozinho. É o Whindersson... Né? Man não? Não? Man não? Por que man não? Ema? Não? Man? Não? Pô, eu ouço às vezes man. Não tá muito no meu vocabulário, mas eu ouço man. Entendi. Ele não respondeu nada? Ah, não. Aí o Whindersson respondeu com essa foto aqui. Um porta-back na boca. Eu também, vida. Pede o Brochada pra deixar eu ir no dia que tu for. Só vou se eu for convidado. Mas eu neguei o convite do Lil. Tô com vergonha de falar com ele. É... Brochada é um podcast, tá? Aham. Pelo que eu entendi. Aí o Thiago botou. Aê, Magal... Eu criticando o Neymar aqui. Tô jogando uma partida de FIFA com ele no meu time. Aos vão show. Chama ele aí, cara. Pra chamar o Whindersson pra esse podcast que ele ia... É... E aí o Thiago botou. Acabou. Aí, mais uma treta aqui. Eu não fui atrás e só caiu no meu colo. E agora eu tô indo lá pro podcast Brochada Sinistra. Que é esse podcast aí. E aí o Thiago Santinelli postou outros memes. Pra resumir o que rolou. Isso pode ser seu e dos seus amigos se você falar o que eu quero. Apartamento, carro zero. Whindersson. E aí ele? Tipo... E aí o Thiago Santinelli postou outra foto. Que lugar incrível pra gente vender pra alguma empresa gringa. É uma praia. E aí ele botou. Avança Brasil. Hashtag patriotismo. Cara. Não tem como. Ai, cara. Que incrível. Não concordar com o Thiago Santinelli nessa situação, gente. Não tem como. É porque concordar com o Whindersson é concordar com algo escrito em aramaico. Tá ligado? Não dá pra concordar com o Whindersson. Nem pra discordar. Não dá pra entender. Porque assim. Ele estava falando do negócio. O Whindersson veio do nada. Do absoluto nada. Se eu falo isso aqui pra vocês, galera. Vocês concordam ou discordam? Muito pelo contrário. Da história. Pra defender o Neymar em uma situação que... Desculpa, gente. Não dá pra defender. Ai, cara. Você pode ser amigo. Você pode gostar do Neymar. Concordo. Não dá pra defender ele nessa situação aqui. Mas aí calma. Porque a justificativa é de que, depois de toda essa treta, a equipe do Neymar emitiu uma nota dizendo que o empreendimento... Discordo porque foi tu que falou. Nada a ver com a PEC. Então, que na verdade, o Neymar é uma grande vítima de toda essa treta que aconteceu. De que colocaram o nome dele. Ah, vamos ver aí, ó. Não tem nada a ver com essa PEC, gente. Ele não tem nada a ver com essa PEC. E aí, depois de toda a treta, a equipe do Neymar emitiu uma nota dizendo que o empreendimento não tem nada a ver com a PEC. Vamos ver essa nota aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ler a nota. Pra gente poder tirar as nossas conclusões agora que a gente viu a história inteira. Né? Cadê a nota? Vamos ver a nota de esclarecimento. Nota. Vamos lá. Nota de esclarecimento. Recentemente... Deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoomzinho. Recentemente, o nome da nossa empresa foi associado a questões ligadas à PEC 3 2022. Infelizmente, em um contexto pejorativo e politizado. O que seria um contexto não politizado de uma proposta de emenda à Constituição? Seria discutir a proposta num âmbito ético e... Conversa de barra? É, talvez. Talvez. Bom, sei lá. Não sei. Nossa parceria Dui, que é responsável pelos empreendimentos imobiliários na região nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, à total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 3 2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas. Mas você vê que nessa nota aqui, primeiro que o Neymar não veio em nenhum momento botar a cara no sol falando assim, gente, eu sou contra a privatização das praias, eu sou contra essa PEC. Meu anjo, se você é contra a PEC, você parou o seu tempo pra xingar a Luana Piovani, pra responder as pessoas que estavam te... Falar assim, ô doidona, tenha favor, eu sou, ô tonta. Que aí, beleza. Aí a Luana Piovani... Não, o Neymar, foi mal. Entendi errado então, chefe. Xingando, você poderia parar o seu tempo pra dizer que você é contra uma PEC. Você não é contra. Ou não. Porque nesse texto aqui você não tá dizendo que é contra. Você tá dizendo só que seu empreendimento não tem nada a ver com a PEC. Mas aí você não tá dizendo que é contra. Então as pessoas estão te vinculando nisso porque você está fazendo um grande empreendimento... Eu sou mal. Sua energia sempre faz meu dia melhor. Ah, tamo junto, cara. Aqui vai uma pequena contribuição pra manter a vibe lá no alto. Ô, muito obrigado. Tamo junto, viu, Anônimo. Grande beijo pra você, meu querido. É nóis, viu? Porque você não está se posicionando contra isso. Vamos lá. E vamos combinar que não precisa ser minimamente inteligente pra entender que tem tudo a ver. Tem que ser muito idiota pra achar que não tem nada a ver. Não é uma notinha de empresa falando que não tem nada a ver que vai comprovar que não tem nada a ver, gente. O negócio é um puta empreendimento na praia. Então se não tem nada a ver, vamos lá. A empresa se posiciona falando que não quer. Aí a gente vai falar. Não, beleza. Então é isso, gente. A gente faz outro vídeo. Faz nota aí falando. Não, beleza. Mas ninguém se posicionou. Até porque quem acha que uma... A PEC não ir pra frente impossibilitaria um empreendimento desse tamanho de, de alguma forma, privatizar uma praia é bobo também, né? Não se posicionou. Aí nesse textinho aqui não tá falando que é contra a PEC. Tá falando só que não tem nada a ver com a PEC. Não tá falando que é contra a PEC. Aí vamos lá. A questão da relevância desse tema acaba o Congresso nas aulas e o Especialista. Vamos lá. Só que aí a gente tem que lembrar que quem tá lá encabeçando também esse negócio dessa PEC é... É o Flávio Bolsonaro, que a gente sabe que é amigo do Neymar. Aí vamos lá. O deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no plenário da Câmara os empreendimentos da Dua e a PEC 3 2022, já foi acionado. Informando em detalhes o equívoco que cometeu e compreendeu perfeitamente a ausência de ligação. A ausência de ligação. Vamos aí, vamos seguir. Informando em detalhes o equívoco que cometeu e compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas. Beleza, pode não ser diretamente ligado. Não existe uma acusação de... Ah, é ligado. Mas, gente, vamos ligar. É uma ligação óbvia. Essa falta de posicionamento. Se não é ligado, se posiciona falando que é contra PEC. Não, mas é... Vai acabar. Vai resolver. Vai lá, né? É que é ligado. Assim, se você está construindo, se você está fazendo empreendimento, está construindo tantas casas na beira da praia e existe uma proposta de imedro à Constituição que visa privatizar a praia, dizer que uma coisa não é ligada à outra é burrice. É ligado. Tá bom. Não foi a DOE e esse empreendimento que... O que eles estão dizendo? Que fez com que essa proposta fosse proposta. Mas, nem por isso, não deixa de ser ligado. É como eu dizer que... A minha hidrelétrica não tem relação nenhuma com uma proposta de imedro à Constituição que visa privatizar os rios do Brasil. Tudo bem, não foi a existência da minha hidrelétrica que fez com que a proposta fosse proposta. Mas a ligação existe, afinal, estamos falando de uma praia e estamos falando de um empreendimento em uma praia. Praia! Caralho! Né? O que eles estão dizendo é, não, não tem dedo nosso aí que deu uma empurrada nessa proposta. A gente não tá empurrando o botico de ninguém. Ai, tem ligação? Claro que tem ligação. Mas bota a cara no celular e fala, só contra a PEC e pronto. É isso. Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Júnior, tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas... Mas, antes de eu te falar que tem gente que iria pro saque metendo... Nossa. ...elocubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais. Você entende que naquela resposta do Neymar pra Luana, ele poderia ter falado... Exato, pode não ter casualidade, mas as variáveis estão associadas e correlacionadas. Exatamente, exatamente. Perfeito, não vou nem falar mais nada que é exatamente o que você falou. Falado assim, Luana, olha só, você atacou a minha família, você atacou um monte de coisa, eu tô bem chateado porque eu não tenho nada a ver com essa PEC e, inclusive, eu sou contra essa PEC. Então, eu estou aqui me posicionando publicamente pra você ver como você foi errada em me julgar de que eu estou contra essa PEC. Sim. Gente, a história teria morrido, ele teria dado um plot twist e teria resolvido a história. Só que aí, o que ele fez? Ele atacou a mulher e não se posicionou. E aí, ficou nessa. Ai, tá misturando uma coisa com a outra, não tem nada a ver. E aí, sai de fininho sem dizer o que ele acha sobre o negócio. Sim. Entendeu? E aí, o pessoal no chat tá falando aqui, ó. Maria Clara Mello falou, o Túlio desmentiu. Pois é. Opa, Túlio Gadelha. Ainda tem isso aqui. Então, o que o Túlio Gadelha desmentiu, Maria Clara Mello falou aqui pra gente. Aí, vamos lá. É, tentando associar a sua imagem, não tem uma polêmica. Atacou-se. Não, e aí, beleza. Se o Neymar não tem relação nenhuma com essa PEC e ele nem sequer concorda, por que é que quando o Diogo Defante faz um tweet e privatiza a cabeça da minha pica, o Neymar se ofende? Sem propósito, criando conjecturas e elucubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais. Nosso cliente, Neymar Júnior, se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequados. Neymar Esporte e Marketing é ilimitado. Pra mim, esse texto não me diz nada. Diz só que ele está dizendo no texto que o empreendimento não tem nada a ver com a PEC, mas em nenhum momento está dizendo que discorda da PEC, ou seja, está passando um pano para a PEC. No final das contas aqui, não falou sobre... Está vendo que estourou a merda, todo mundo falando, todo mundo se posicionando. Ele está envolvido, ele parou para responder uma pessoa que atacou pessoalmente ele, mas não vai falar sobre isso? Desculpa, se você não fala sobre o negócio, está vendo o circo pegar fogo numa situação que está te envolvendo, não estou falando de uma situação desconexa, que está te envolvendo e você não fala sobre isso, desculpa, então você concorda? Olha, nesse caso eu não concordo com o Jean, porque eu acho que existem muitos motivos mais relevantes que mostram que o Neymar concorda com a PEC do que ele não, nesse momento, se posicionar contra. Eu acho que se ele não tivesse se posicionado contra e nem dito mais nada, eu não acho que necessariamente ele estaria afirmando que ele concorda. Não acho que é o caso, tá? Agora, eu acho que tem outros pontos, sim, que batem muito mais na tecla de que, porra, ele é completamente a favor, como o do Diogo Defante. O Diogo Defante falou, privatiza a cabeça da minha pica e o cara falou, esse cara veio na minha casa comendo a minha comida, beijou a minha mulher e agora ele está querendo pagar de pá? Aí, pô, pra mim isso aí assinou embaixo, propósito de emenda da Constituição, Neymar Juno está junto. Ah, não, é que eu só não estou dizendo. Gente, não dizer é dizer. Que se tem um não e se você não fala nada, você está dizendo alguma coisa. Ou não. Aí eu quero saber a opinião de vocês também. Que essa é só a minha opinião. É, nesse caso eu não sei se eu concordo muito. Enfim, é isso. Que eu acho que nem sempre a gente precisa se posicionar sobre tudo o tempo inteiro. É, eu acho que, eu concordo com ele, eu acho que política é um lugar que, é, ai, nem Lula, nem Bolsonaro. Pra mim você tem uma resposta sim, que é um dos dois, e é fácil de entender qual dos lados. É, mas não acho que seja esse o caso dessa situação específica, tá ligado? Acho que dessa situação específica, pô, vai ter um monte de gente que não vai se posicionar, não vai nem falar nada e nem por isso está a favor ou contra. Quer dizer, desculpa, nem por isso está a favor. Talvez esteja contra, mas não vai falar nada. É, mas eu entendi, eu entendi. Eu concordo com ele e em outros âmbitos, nesse eu não sei se eu acho. Ele não está nem aí porque é milionário. Pois é, eu acho a mesma coisa. Mas isso é só a minha opinião, né? Vai ver que ele está aí, a gente não tem como saber. É, enfim. Uma loucura, gente. Uma loucura. Loucura, mano. E assim, você vê que envolveu um monte de gente. Realmente loucura, cara. E assim, minhas questões sobre toda essa história, né? Vamos aos levantamentos. Primeiro que eu acho legal é ler um negócio aqui pra vocês antes. Tá bom, lê. Privatizar as praias. O que está em jogo na PEC criticada por abrir portas para a privatização de praias no Brasil? Que eu acho que é importante a gente entender. Manda, boa. Eu tinha visto um trecho aqui, ó. O que mudaria? O que mudaria? A proposta é de autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jorge e tem parecer favorável do relator o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso seja aprovada e sancionada com o texto que está hoje no Senado, a PEC revogaria um trecho da Constituição e autorizaria a transferência dos territórios da Marinha para ocupantes particulares, estados e municípios. Beleza. Os terrenos da Marinha são as áreas situadas na costa marítima em uma faixa de 33 metros a partir de uma linha média traçada em 1831. Certo. Atualmente, as praias pertencem à União e são geridas pela Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A PEC prevê que estados e municípios recebam gratuitamente a propriedade daqueles terrenos que já tiverem construções de prédios públicos. Espera que eu vou dar aquilo aí de novo. A PEC prevê que estados e municípios recebam gratuitamente a propriedade daqueles terrenos que já tiverem construções de prédios públicos. É... Tá, eu não acho que esse seja o maior problema, os estados e municípios terem propriedade dos terrenos que já tiverem construções de prédios públicos, eu acho que o maior problema é pra ocupantes particulares. Acho que é aí que tá o grande problema, cara. Ocupantes particulares poderiam receber... Territórios de marinha e não da marinha? Ah, eu não sei se... É, entendi aqui, ó. Territórios de marinha. A transferência dos territórios de marinha para ocupantes particulares estados e municípios. Eu não sei se seria necessariamente da marinha aqui, né? Receber a titularidade do terreno mediante pagamento. E a União ficaria com áreas utilizadas pelo Serviço Público Federal, áreas não ocupadas e aquelas... Então, ó, o Érico disse assim, ó. Quando tem três fascistas na tua mesa e tu não te levanta, tem quatro fascistas sentados na mesa. Essa frase me lembra muito essa situação toda. Então, eu acho que essa situação não concordo com você, tá? Eu acho que eu concordo quando a gente tá falando de outras questões. como a que eu citei agora, anteriormente. Eu acho que se você tá sentado numa mesa com três pessoas que defendem a PEC e você não se levanta, não significa necessariamente que você defenda a PEC. Ou, se você não se posiciona contra essa PEC específica, significa que você defenda ela. Não acho que é o caso pra isso aqui, tá? Não acho que é o caso pra isso aqui. Eu concordo que em outras situações isso se aplica, por exemplo, se você tá sentado numa mesa com três fascistas ou nazi e você não se levanta, né? Mas nessa situação eu discordo um pouco. Eu acho que não é o caso de, tipo, acho que a gente não tá falando de algo que é... Chega nesse nível. Se você não necessariamente se opõe a isso, você concorda com isso. ...abrangidas por unidades ambientais federais. Além disso, a PEC proíbe a cobrança do laudêmio pela União quando houver transferência de domínio. Não sei o que é o laudêmio. E aí, a questão do acesso à praia. Na hora em que esses terrenos todos que ficam após as praias forem privatizados, você começa a ter uma privatização do acesso a elas, que são bens comuns na sociedade brasileira. Ou seja, esse negócio de pagar a praia, gente, não é mentira. É real. É. Alguns trechos de areia você só vai poder se você tiver hospedado o lugar ou se você comer no lugar lá. Exato. Então, acho que assim, eu vi muita gente dizendo, ai, mas os donos das praias não vão ser burros ao ponto de cobrar a entrada. Vai ser muito mais inteligente se, na verdade, eles simplesmente serem os donos das vendas na praia. É verdade. Sim, é verdade. Não necessariamente eles vão cobrar. Mas a partir do momento que você deixa isso na mão deles decidirem, tá aí o problema. Enquanto não pode, não pode e ponto. A partir do momento que você dá na mão do ganancioso, do milionário, do riquinho, o poder de decidir se ele vai cobrar ou não a entrada, eu não quero deixar na mão desse cara. Eu não quero jogar um jogo de vai, não vai, será que vai, será que vai, não vou jogar esse jogo. Vá pra puta que pariu. Caralho. Eu quero que não possa cobrar. Não faz sentido poder cobrar. Se vai ou não, se o cara vai ou não vai cobrar, eu não quero deixar isso a decisão dele. Vá pra puta que pariu ele. É basicamente isso. Com todo respeito aí. Aproveitar o AD aí pra dar uma segurada. Vambora? Vamos seguir, vamos seguir. Então, isso aqui é extremamente bizarro. Já os defensores argumentam que não há uma linha no texto que poderia permitir a privatização das praias. Mas se o texto, pera, mas se o texto tá dizendo que ele vai passar o território, vai autorizar a transferência dos territórios da marinha pra ocupantes particulares, se você tá transferindo a posse pra alguém, você não vai permitir com que essa pessoa... decida como ela vai permitir ou não a entrada de outras pessoas? E aí eu confesso que eu não sei. Talvez não. Talvez a gente esteja aqui discutindo sobre uma coisa inútil. Que não. Quando você permite a transferência da marinha pra ocupantes particulares, você não permite a privatização, nem a cobrança da entrada, nem o bloqueio de acesso. Tipo uma concessão. E aí talvez, pô, ok. Ainda é problema? Claro. Porque eu não acho que praia tem que ser de posse privada, não. Vai se fuder. Agora, acho que o problema é um pouco menor. Mas eu... Vai pra puta que pariu. Vai se fuder. Privatiza a cabeça da minha pica. E aqui eu não passei o limite, não. Valeu? É que é um sentimento municipalista. Como é? Desculpa, desculpa, desculpa. É que é um sentimento municipal diário e também gerar empregos. Para o senador Flávio Bolsonaro, a PEC pode facilitar o registro fundiário e também gerar empregos. O relator apontou que a motivação da PEC é um sentimento municipalista. Ou seja, você tiraria a posse da praia, da União, ou então do governo federal, porque a marinha é âmbito federal, e daria pra um município. E aí deixaria no poder do município, ou seja, no poder de uma cidade, a decisão de como ela vai lidar com a praia. É basicamente isso que ele tá dizendo? Esse sentimento municipalista do tipo, nós município temos poder e decisão sobre o que é feito com essa praia? E aí é isso. É isso? Eu entendi errado ou não? O relator apontou que a motivação da PEC é um sentimento municipalista. E aí ele segue, ó. Os prefeitos, a nível municipal, conhecem mais a situação dos municípios do que nós aqui do Senado. Do Senado. É um fato. A PEC não privatiza praias, disse o relator na audiência, disse o Flávio Bolsonaro, né? Sentimento municipalista. Enfim. É, ó. Disseram ali, o território da marinha não inclui a praia em si. Pesquisa no Google Imagens. Então, eu não sei. Eu não acho que o Google Imagens vai necessariamente me dar a resposta sobre isso. Mas o que tá dito ali é que o território da marinha, ele é, são 33 metros a partir de uma linha média, linha essa que foi traçada em 1831. Que linha média é essa? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia de qual é o... Que terreno é esse? Mas eu entendo que é a praia. Mas se não for, também estamos de novo discutindo uma parada inútil que não diz respeito à privatização de praias. Municipalista. Mas eu confesso que eu não acho que seja o caso, não. Eu acho que é o caso de privatização de praias, sim. Enfim. Eu sou totalmente contra. São tantos metros a partir da maré alta. Pô, então é a faixa de areia, sim, cara. Claro que é a praia. Essa PEC. Acho que muitos de vocês também, pelo que eu tô vendo aí no chat, acho que a maioria aqui do chat, graças a Deus. Então, se vocês forem contra essa PEC, gente, para um tempinho. Pesquisa sobre. Assina. Porque a gente pode assinar pra mostrar que a gente tá sendo contra essa PEC. Ó, que legal. Assina, eu vou deixar o link na descrição também. Ó, eu também. Depois eu vou pesquisar o link exato pra botar na descrição certinho pra vocês. Ai, o Jean mentiu, hein, mano. Ô, Jean, você mentiu, Jean. Tem meu nome ali. Mas o Jean mentiu. Jean, cadê o link? Eu não tô vendo? Cadê o link, galera? Não, realmente não tá ali, não. Vamos pesquisar e assinar as coisas e mostrar que a gente... É muito comum em cidade pequena os caras fazerem um acordo pra uma empresa privada cuidar de uma praça pública e ela, obviamente, tem que ficar aberta. Isso com o anúncio em troca. Mas uma coisa é uma pracinha, outra coisa é uma praia. Mas, Dan, isso que você tá falando é a mesma coisa que acontece nas rodovias brasileiras. Chama... Talvez eu esteja falando merda, por favor, me corrijam. Concessão público-privada. Ou seja, é uma concessão dada de um espaço público a uma empresa privada. A empresa privada, ela tem o dever de cuidar daquele espaço, contanto que ela possa tirar algo em troca. Por exemplo, a CCR, que é a empresa, pelo menos, que concessiona as estradas aqui em São Paulo. Ela tem a obrigação de cuidar da estrada, de fornecer suporte, de ter carros que ficam rodando e apoiando ali as pessoas que estiverem paradas na estrada, manter os telefones em funcionamento, contanto que ela possa cobrar o pedágio. Tá ligado? Como funciona na prática? Vocês acham que as estradas brasileiras necessariamente são bem cuidadas pelas concessionárias? E elas cobram? Se não cobram. Ou se não cobram. Porque eu viajo quase todo final de semana, num trajeto de três horas entre São Paulo e Rio de Janeiro. E eu pago por trajeto uns 60 reais de pedágio, mais ou menos. Pra ir e 60 pra voltar. Ou seja, 120 reais por final de semana só de pedágio. Eu gostaria que tivesse uma empresa privada, uma concessionária cuidando das praias. Eu acho que não, mas eu confesso que eu teria que pensar um pouco a mais sobre, não sei como seria, não sei, eles iam poder cobrar a entrada, eles iam, como ia funcionar, não sei. Mas eu, de cara, sou contra. Mas não sei, teria que pensar um pouco a mais. Mas eu não acho que seja o caso. Eu não sei se esse caso a gente estaria fazendo isso de ter uma concessionária que cuidaria da praia, por mais que a praia continuasse sendo terreno da União. Então, assim como as estradas são, a CCR não é dona da Dutra, mas ela é concessionária da Dutra. Então, sei lá, não sei. Confesso que é uma questão que é difícil, cara. Não sei mesmo. Não sei mesmo. É, eu confesso que eu tenho medo do que as empresas fariam com a natureza do local. É mais ou menos isso mesmo, Léo. Mas daí quem pagaria a empresa, ou anúncio, e aí você teria uma praia cheia de anúncio, ou entrada, e aí você teria que cobrar a entrada, pra você poder pagar a concessionária. Se a empresa privada pressupõe lucro, como se lucra com algo aberto e grave? É, de fato, uma coisa não faz sentido. Como você faz Rio-São Paulo em três anos... Não, não, não. É Rio-Estado. É Resende, mais especificamente. Outras coisas. Porque é isso. Essa galera com muita grana, muito poder aquisitivo, não tá nem aí, gente. Quem sofre é a galera de baixo. A galera não tá nem aí. Essa é a verdade. Entendeu? E aí, óbvio que eles vêm com um texto bonito. Mas, ó, eu vou dar um exemplo de como uma empresa privada... Exatamente, Dan. Como uma empresa privada conseguiria tirar dinheiro de uma praia sem cobrar entrada ou sem colocar anúncio. Se ela se resguardasse o direito e fosse a única autorizada a comercializar na praia. Então, todos os ambulantes de praia seriam ambulantes dessa empresa. Todas as barraquinhas de milho da praia seriam barraquinhas dessa empresa. E eu acho que essa é a forma que talvez ele estivesse dizendo de gerar emprego, o Flávio Bolsonaro, não sei. O que não é muito verdade, porque já tem uma pessoa vendendo milho. Já tem um mano passando com o queijinho, com o alho. Já tem um mano da Kibon vendendo sorvete, tá ligado? Esses empregos que são os autônomos, eles já existem. Mas seria uma forma, né? De você conseguir tirar um dinheiro sem cobrar entrada nem colocar anúncio. Mas assim, galera, porra, sei lá, né? Gerar emprego, sei o que, pra poder fazer os negócios. A gente já tá vendo como é que tá o mundo, cara. Como é que tá cagado, como é que o mundo e o ambiente... E aí outra coisa, uma vez que você é o único possível de vender algo num espaço, o que que acontece? Você tem água em show sendo vendida a 15 reais. Né? Porque, pô, é assim. Tu quer comprar uma aguinha aqui comigo? É 10. Nossa, mas tá caro. Vai no outro. É 10 também que é meu. Vai no outro lá na frente. Também vai ser 10 que é meu também. O mano passando ali, será que é mais barato? Não é, porque ele é meu também. Agora, tá reclamando, é 12. Subiu aqui, ó. Subiu aqui, subiu ali, subiu acolá, é tudo 12. Porque, afinal, se existe uma... A não ser que exista, sei lá, um oligopólio ali, um cartel em que os ambulantes da praia combinem um valor pra ninguém e tal. Isso é bem capaz de existir, mas não sei. Talvez esteja falando bosta. Mas assim, a partir do momento que você tem várias pessoas oferecendo o mesmo serviço ou vendendo o mesmo produto, você tem um negócio chamado concorrência. E aí, ou tu vende mais alto e vende menos, ou tu vende mais baixo e aí você ganha a concorrência do outro, vende mais. Floripa tem cartel nas praias. Eu não duvido não, mano. Eu confesso que eu não duvido não. Ambiental, meio ambiente, tá destruído. Ei, mis manos americanos, no estou hablando del cartel del México. Gracias, quises, quises, besos. Só lembrando aí pra galera do México lá que eu não tô falando deles. Não tô falando do cartel das praias de Florianópolis. Brasil, 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 samba. Tá destruído. As coisas, as catástrofes climáticas que estão acontecendo. Será que a gente precisa que o que aconteça pra parar? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas essa foi a treta que envolveu 350 pessoas. Achei legal trazer ela inteira pra vocês, pra vocês entenderem o caminho completo, tudo o que aconteceu. Cronologicamente, como aconteceu, como enfiaram as coisas nisso. Pra vocês saberem a história toda. Cara, foi um vídeo bem completo, hein? Deixa aqui nos comentários também. Bem completo o vídeo. Se você está vendo algum amigo perdido com essa história, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo pra pessoa entender a história inteira, entender os lados, entender que as pessoas estão tentando sair, fugir de fininho da história, mas na verdade não estão se posicionando sobre muita coisa. Sim. Então, compartilha esse vídeo que eu acho que é um vídeo muito importante. Legal. Porque aqui, gente, a gente usa a fofoca, a treta, o entretenimento. Pra gerar conscientização, né? Pra gente soma tudo. Vem um pouquinho de informação, aí traga uma militância no meio, enfia a fofoca, aí no final das contas a gente tem um conglomerado interessante aqui. Muito bom, mano. Que não vai ter, que a gente não precisa usar pra. Cara, a gente começou a ver isso às 5 da tarde, são 7 e 43, ou seja, a gente tem 2 horas e 40 aí de react, é isso? É que a gente usa só online mesmo, tá? É isso, mas quero muito ouvir a opinião de vocês, tá? Nossa. E depois vai estar no canal de corte. Eu acho que foi antes, foi 4 e pouco que a gente começou, né? Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, vai ajudar demais. É isso! Ai, meu Deus do céu. É, eu fiquei meia hora falando como eu seria feliz se minha filha casasse com o Neymar Júnior, né? É pra dar explicado aí. Tamo junto, galera do YouTube! Tchau! Tchau! Obrigado.